A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendemos essa reunião por alguns instantes. Inclusão de categorias da edição 2023 do GIMI, Jogos do Interior de Minas Gerais e do Limites de Impostos para Execução da Lei Estadual do Incentivo ao Esporte, Lei nº 20.824, de 2013. Esta audiência tem por finalidade debater a situação do incentivo do esporte. Para tanto, nós gostaríamos de proceder e convidar para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Quero aqui convidar o Ricardo Luiz Oliveira de Sousa, diretor de orientação e legislação tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, com as palmas de vocês. aqui representado pelo Gustavo de Oliveira Barbosa. Quero convidar Antônio Eduardo Viana Miranda, subsecretário da Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, também com os aplausos de vocês. Nelson Eustáquio Júnior, secretário de Esportes e Lazer de Itaúna. Kélisson Salgado Gomes, diretor da Rede Incentive. Helena Souza Campos, coordenadora de Desenvolvimento de Projetos Incentivados pelo Minas Tênis Clube. O Rafael Silva Diniz, diretor da Associação Natividade. Alexandre Valverde, assessor executivo da Diretoria de Esportes de Pará de Minas. Ramon Barbosa Guiá, supervisor da Ades Norte e da Afsec. Queremos também convidar a Adri. Ana do Carmo, que representa a gerente de investimentos social da Fundação Acelomital. Neste momento, quero aqui cumprimentar a todos os convidados. Quero que se sintam bastante à vontade aqui nessa discussão. Eu, Oscar, presidente da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude, neste momento, passo a palavra para o deputado Cristiano de Silveira, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais, nas quais, inclusive, vou passar para que ele possa conduzir. Deputado, quero muito desejar boa sorte a esse momento especial para esta discussão. Sabemos que são temas importantíssimos para a garantia do esporte e o desenvolvimento das modalidades esportivas em todo o Estado. Dessa forma, quero aqui desejar que seja bastante proveitoso para todos os convidados essa discussão e que tenhamos trabalhos especiais. A vontade, deputado. Obrigado, presidente Oscar. Quero te agradecer pela plena disponibilidade em agendar essa audiência para nós, para fazer uma discussão tão importante, para a gente falar aqui sobre, em especial, dois assuntos, mas a gente não precisa se limitar a eles. Acho que nós queremos conversar um pouco sobre a situação do esporte em Minas Gerais. Então, agradecer, mostrando o seu compromisso com o esporte mineiro. Foi prontamente atendido o nosso pedido, como presidente dessa importante comissão. Então, fica aqui a minha homenagem, o meu agradecimento. Todos os demais convidados, viu, gente? Nós fizemos questão de convidar a todas e a todos, porque sabemos da importância da discussão. E, como se diz, a audiência serve para isso, para a gente esclarecer, para a gente propor, para a gente avançar e para a gente cobrar. E também aqui os parlamentares fazem presente, deputado Mário Henrique Caixa, deputado professor Clayton, representantes do governo e os demais representantes da sociedade civil e setor empresarial. Bem, a proposta aqui, gente, a gente faz um debate bastante objetivo. O nosso mandato, ele tem também como pauta de atuação o esporte. Até porque, Oscar, eu, quando fui vice-prefeito no município de São João do Rio, fui secretário de esporte lá. Está aqui o Beto Morão, que é o nosso prefeito lá de Sabinópolis. Era vice-prefeito, mas eu falava, tem que ter uma função. Esse negócio de a gente ser vice e não ter função era um trem complicado. Então, nós assumimos, entre várias atribuições, a secretaria de esporte. E ali a gente começou a desenvolver um trabalho. Foi muito legal. Fizemos oito quadras, fizemos pista de skate, fizemos todos os eventos, modalidade. Sedei todos os gyms durante o nosso mandato, todos os gengs durante o nosso mandato, Copa BH e tudo quanto era evento esportista, você pode imaginar. Até tornei de porrinha. Porrinha é aquele jogo de palitinho, viu, gente? Para ninguém me entender mal aqui. Aquele que a gente brinca de palitinho, não tem que esclarecer, porque senão... Então, a gente tinha essa visão. A única coisa que eu não consegui fazer na época, e foi justamente no mesmo período que o Brasil criou, no primeiro mandato do presidente Lula, o Bolsa Atleta, que era o Bolsa Atleta Nacional. E aí, depois, o Estado chegou a propor também o Bolsa Atleta, e eu falei, gente, mas esse Bolsa Atleta, ele exige um ranqueamento muito alto, índice, às vezes, olímpico, índice mundial e tal, índice nacional. E como é que não vamos fazer para o atleta amador? E a única coisa, Oscar, que não deu tempo de eu fazer foi o Bolsa Atleta Amador Municipal. Municipal. E aí, quando eu cheguei aqui na Assembleia, eu falei assim, gente, como é que nós vamos fazer? Eu não posso impor para o município criar um Bolsa Atleta. Não é da competência do deputado criar uma lei que obriga o município a fazer qualquer coisa. Mas a gente podia criar algum instrumento para estimular que os municípios o façam. E foi aí que nós propusemos aquela alteração no ICMS Esportivo, para que o município que criar o Bolsa Atleta ou o Bolsa Amador passasse também a pontuar para fins de recebimento do ICMS Esportivo. Foi um projeto que foi aprovado aqui na casa, foi sancionado pelo governo, e hoje está em vigor. Então, eu estou contando isso um pouco para saber como é que a gente vem parar no debate sobre o esporte, e a gente está envolvido nessa pauta. Sem falar nos esportes paralímpicos, nos projetos relacionados à pessoa com deficiência, de inclusão, tenho acompanhado o projeto importante na UFMG, mas enfim. Mas o que nos trouxe aqui, gente, é falar então um pouco sobre o GIMI. A gente sabe que o Estado está retornando com o GIMI nessa edição, e desde 2018, a última vez que o GIMI foi realizado foi em 2018, em 2019, 2020, 2021, 2022 não foi realizado. Evidente, tivemos uma pandemia também no meio desse período, mas agora, na hora que retoma, ele retoma somente com uma modalidade, que é o futsal. E isso gerou uma insatisfação com os demais grupos relacionados às modalidades esportivas. A gente dialoga muito com as federações mineiras de várias modalidades, e aí há um protesto, eles trazem um protesto, dizendo, olha, a gente quer que as outras modalidades, assim como foi sempre em todos os GIMI, historicamente, também sejam incorporadas no evento e na atividade. Então, eu acho que um dos objetivos aqui da audiência é a gente trazer essa reivindicação, trazer esse protesto e esse pedido para que o GIMI inclua as demais modalidades, já que, então, está se iniciando esse processo de retomada. Para vocês terem uma ideia, em 2010, o GIMI teve cerca de 12.622 participantes. Depois, em 2011, 13.300 participantes. Depois, em 2012, pouco mais de 6 mil. Em 2013, 6 mil. Em 2014, 7 mil. Em 2015, 6 mil. Em 2016, 5 mil. Em 2017, 10 mil participantes. Em 2018, no último ano, 5.590 participantes. Mas sempre o GIMI manteve uma média que variou de 100 até 200 municípios. Talvez, quando a gente fala muito sobre o esporte, o que é o nosso político? Vocês já viram a gente político em campanha? Alguém pergunta assim, o que o senhor acha do esporte? Não. Esporte é prioridade. Esporte é vida. O esporte enfrenta a violência. O esporte disputa o jovem contra as drogas. No nosso discurso, o esporte, você fala assim, caramba, isso deve ter um orçamento bacana pela veemência que essa turma fala sobre o esporte. E, na hora que você vai vendo a materialização da coisa, já não é bem assim. Outras prioridades são estabelecidas. E olha que eu sou um cara que fala com convicção, e não só na retórica, que eu acho que todo o dinheiro que a gente coloca no esporte, ele tem reflexo positivo no enfrentamento de tanta violência quanto nos indicadores de saúde. Vocês sabem disso, não tem dados. Então, eu trago aqui essa discussão sobre a importância de a gente ter aqui a ampliação do GIMI na retomada dessa edição. Esse é um ponto que eu quero tratar. O outro ponto, que aí nós queremos discutir, gente, sobre a lei de incentivo ao esporte. Agora, em julho desse ano, o Estado atingiu o limite de possibilidade de benefício fiscal na lei de incentivo ao esporte, em torno de 26 milhões de reais. Em julho, praticamente no meio do ano ainda. E a questão é que nós temos um conjunto de projetos esportivos que estão aptos a serem patrocinados, que nós temos empresas que sinalizam positivamente o patrocínio, para fins do incentivo do esporte. Para fins de comparação, e a gente pediu aqui fazer um estudo com relação aos demais estados do Sudeste. No Espírito Santo, está limitado a 0,5% da arrecadação ou não dos impostos, relacionado ao exercício anterior, excluída a parcela do imposto pertencente aos municípios. 0,5%. Você vai falar, nossa, mas está um pouquinho assim, né? De 100% do orçamento, 0,5%, não é 5%, não, Cristiano, não, falei errado, não. É 0,5%. Em São Paulo, é 0,2%. Em que pese que em termos percentual é menor, mas é uma das maiores arrecadações de receita do Brasil. Então, quando você vai mensurar isso em termos de volume financeiro, isso acaba sendo muito expressivo. E para ficar no Sudeste, no Rio de Janeiro, também 0,5%, 0,5%. Então, veja, Espírito Santo, 0,5%, Rio de Janeiro, 0,5%, São Paulo, 0,2%. E Minas Gerais é quanto? 0,0,5%. Ou fração de meio. Então, notadamente, quando a gente faz a comparação dos estados que estão na nossa mesma região, Minas Gerais, de longe, é o estado que menos tem a política de incentivo ao esporte no que se desrespeita ao ICMS esportivo. Quando a gente vai fazer também a comparação com a lei de incentivo ao esporte no Sudeste, vejam vocês, Minas Gerais, o 0,0,5%, ele significa 10 vezes menor que o Rio de Janeiro. Nós somos 10 vezes menor que o Rio de Janeiro. E 4 vezes menor do que o de São Paulo. Do Rio de Janeiro, o valor chega ao valor que equipara ao que está recomendado ao CONFAS. E o de São Paulo, 2,5% menor. Quando a gente vai fazer uma comparação da lei de incentivo ao esporte com a lei de incentivo à cultura, que é outra lei também que todo mundo conhece, de incentivo às atividades culturais. Em 2019, Oscar, do esporte ficou em torno de 18 milhões de reais. Da cultura, 108 milhões de reais. Em 2020, o do esporte, 19 milhões de reais. Da cultura, 114 milhões de reais e 800 mil. 2021, de novo, 19 milhões de reais. Da cultura, 116 milhões de reais. 2022, chegamos a 24 milhões de reais. Da cultura, 149 milhões, quase 150 milhões de reais. E agora, em 2023, bateu no teto de 26 milhões de reais. E o da cultura chegou a 156 milhões de reais. Evidente que o da cultura está corretíssimo. Não tem uma vírgula para, até se pudesse ser mais. Mas o do esporte, veja a distância. A distância que é, quando a gente faz comparação, de leis semelhantes, que são leis de incentivos dentro do imposto. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Que já em 2000, em julho de 2023, nós já atingimos os 26 milhões, 100%, disponibilizado, eu estou falando em julho, mas é junho, de todo o que foi disponibilizado para a lei de incentivo ao esporte. Sendo que, repito, há projetos em condições de serem aprovados e há empresas em condições de fazer o aproveitamento, o incentivo. Nós tentamos, agora no debate que vocês têm acompanhado da lei da cultura, apresentar uma emenda, que foi a emenda para poder já iniciar um processo de aumento dessa alíquota. passando aí do 0,05%, aumentando para 0,1% e propondo que seja gradativo até 0,5%. O professor Cleito está aqui, vai dizer da tramitação dessa proposta na comissão, e é evidente que nós vamos tentar insistir nessa proposta sobre outros aspectos. Claro, alguém vai discutir a questão de competência constitucional e de propor esse tipo de matéria. Mas é evidente que nós já temos precedentes, do qual nós podemos nos amparar aqui na casa para poder fazer essa discussão. Enfim, só o fato de a gente apresentar e abrir o debate tem sido válido para que a gente possa aqui fazer essa conversa. Como também a gente tem trabalhado muito sobre a questão da inclusão, eu não posso deixar de citar a inclusão também na questão do esporte. Eu trago aqui o subsecretário representando aqui a secretaria, é uma manifestação da Liga Mineira do basquetebol de cadeiras de rodas. Eles trazem aqui uma... Eles trazem aqui a manifestação de indignação com a não aceitação do basquetebol em cadeiras de rodas no time paraolímpico que foi realizado pelo Estado. Eles trazem no documento o seguinte, o basquetebol em cadeiras de rodas foi a primeira modalidade paralímpica no mundo e no Brasil, e é a mais praticada pelos deficientes físicos, e não está no programa do time paraolímpico. Mesmo organizando o Campeonato Mineiro há cinco anos, a Liga, e tendo escrito seis equipes, o que na visão da Liga há uma discriminação ao basquetebol em cadeiras de rodas. O esporte coletivo, além de todos os benefícios da atividade física, é uma excelente ferramenta de socialização, de aceitação das diferenças físicas e capacidade atlética, além de ser um esporte que auxilia na recuperação e reabilitação de pessoas com deficiência. Trazem também a Bolsa Atleta Paralímpica, que deve considerar as especificidades das pessoas com deficiências. Então, eu vou deixar o documento aqui com o subsecretário, para conhecimento também, claro, as providências que forem possíveis e necessárias. Então, eu encerro aqui essa minha exposição inicial, eu tenho outras coisas para dizer, Oscar, mas eu quero também ouvir aqui os demais convidados, mas para dizer que a gente precisa também retomar a discussão da criação do Conselho Estadual de Esporte. Já faz um bom tempo que nós não temos o Conselho. O Conselho é fundamental, porque é espaço da construção da política pública, é espaço do controle social da política pública, e também buscar a gente resolver uma contradição. Porque veja que aos municípios, prefeito Beto, é dito que, para pontuar no CMS esportivo, um dos critérios é a existência do Conselho Municipal de Esporte. E o Estado coloca isso como uma exigência, mas ele mesmo ainda não tem o Conselho Estadual de Esporte. Então, eu quero também fazer esse pleito, trazer esse pleito para a gente constituir o Conselho Estadual e ter o espaço da participação popular, da construção da política pública e da fiscalização efetiva das políticas públicas. Então, são minhas considerações iniciais. Quero agradecer e depois a gente volta aqui para fazer o debate com os convidados. Queremos agradecer o deputado Cristiano, que muito bem explanou. Quero aqui aproveitar esse momento e convidar a Priscila Porto de Souza, assistente administrativa da Federação Mineira de Handball, para também compor aqui conosco na nossa mesa. Quero aproveitar o momento e agradecer, registro as presenças e agradeço o Tiago Souza Santana, superintendente de Fomento e Incentivo ao Esporte, o Samuel Dutra de Souza, diretor de Incentivo ao Esporte, de Participação e Rendimento. Queremos agradecer o Carlos Roberto Barroso Mourão, prefeito municipal de Sabinópolis, pela presença aqui em nossa audiência. Quero, neste momento, retornar à fala, à coordenação dos trabalhos para o nosso deputado Cristiano. Repito, ele foi quem requereu esse momento especial. No início dessa comissão, neste ano, nós também solicitamos da nossa secretária, Elisabeth, que pudesse restabelecer todo o comitê de incentivo ao esporte. Isso a gente discutiu amplamente aqui dentro dessa comissão. Quero falar com o senhor, deputado, que, como muito bem fez o requerimento, eu acredito que é justo você conduzir os trabalhos e assumir aqui o meu lugar, neste momento, para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Aqui estão todos os convidados e aqui eu registro a minha ausência, neste momento, por uma atividade também agendada paralelo a essa audiência. Peço desculpas e me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Obrigado. Muito bem, gente. Então, quero, Oscar, mais uma vez te agradecer, viu, pela gentileza, solidariedade, compromisso com essa pauta. Tem uma cadeira aqui, viu, gente, quem estiver no aperto, quiser pular para cá, a gente ajusta aqui melhor a mesa. Vamos fazer aqui o combinado da audiência para a gente pactuar a nossa dinâmica. Nós temos uma mesa importante, e é importante que a gente possa ouvir todos os convidados. Eu queria fazer um combinado para as intervenções em torno de cinco minutos, até porque, se houver alguma questão que precise ser tratada, depois, na volta, para as considerações finais, a gente garante novamente a fala, para o diálogo. Então, como é que nós vamos fazer o combinado? Vou abrir para as considerações dos deputados aqui presentes. Os convidados falarão cinco minutos. A gente abre a inscrição para o público presente, para as intervenções do público, e depois volta para a mesa para esclarecimento, encaminhamento e encerramento da audiência. E a gente consegue fazer uma audiência com uma boa dinâmica. Está bom, gente? Pactuado? Deputado Caixa. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos nossos convidados, amigos e amigas, à imprensa. É uma alegria muito grande poder estar recebendo hoje essa audiência pública aqui na Comissão de Esportes, da qual sou vice-presidente. E, para falar, Cristiano, que eu sou jornalista de formação, me oriundo também dos Jogos do Interior de Minas Gerais. As minhas primeiras transmissões esportivas, eu que hoje já acumulo seis Copas do Mundo e seis Olimpíadas, mas me orgulho muito da minha primeira transmissão, tecido do GIMI, ainda muito jovem, no interior, em Três Pontas, pela Rádio Sentinela FM, na época do Orelhão ainda. Eu assistia, eu me lembro de ter acompanhado o vôleibol, Três Pontas, sempre teve bons times de vôleibol no passado. E eu acompanhava a partida, e corria no Orelhão, e ligava para a Rádio Sentinela, para passar os boletins na programação. Então, nós estamos falando, e nós temos que ter muita responsabilidade, quando a gente fala dos Jogos do Interior de Minas Gerais, não só na formação de atletas, mas, sobretudo, porque fez parte também da minha formação, e aqui eu vejo jovens jornalistas, eu posso citar o Gabriel Barros, que está aqui, recém-formado e já muito competente, à frente do esporte no seu trabalho. Então, nós temos que ter muita responsabilidade ao se tratar do esporte, ao falar das modalidades esportivas, nós estamos às vésperas aí dos Jogos Olímpicos, o que nos motiva também a tratar bem dos nossos jovens, atletas no interior de Minas Gerais. E é muito citado sempre, não é, Cristiano? Você disse muito bem aí. Durante a campanha política, a gente fala muito em esporte, esporte toda hora. Eu, então, quando chego em alguma cidade, principalmente a juventude, eu me lembro de uma visita que tivemos em Lagoa da Prata, porque acho que horas, autografando a chuteira dos meninos, as camisas, e eles têm na gente uma esperança muito grande, não só no futebol, mas também em outras modalidades. O atleta três pontâneas, agora no Mundial de Natação do Japão, tirou a terceira colocação, no Nado Livre, e foi um motivo de muito orgulho para nós. A viagem só foi possível porque sai batendo de porta em porta para pedir ajuda. Então, essa audiência pública aqui é importante, eu dou boas-vindas a todos os convidados, Drummond está aqui, companheiro também de Olimpíadas, de grandes transmissões, de Pan-Americano, e, obviamente, vamos ouvir os convidados, e, na medida do possível, avançar também nas questões junto à Assembleia, ao governo do Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Caixa. Viu, gente, além dessa competência que você já conhece do Caixa enquanto locutor esportivo, é um parlamentar muito comprometido com a pauta do esporte aqui na Assembleia. Então, eu dou esse testemunho porque nós já somos colegas agora, estou no terceiro mandato, e tenho acompanhado sempre o Caixa, todas as pautas. Trouxe uma pauta do esporte, o Caixa está presente. Quem sabe, no final da audiência, o Caixa já narra para nós as outras modalidades do gime. É isso, o secretário. Vamos combinar. Ia ser bonito, o Caixa narra para nós. Mas vamos lá, gente, vamos dialogando. O professor Cleito? O professor Cleito foi. Então, eu vou dar início aqui aos nossos convidados. Pela ordem aqui, o senhor Ricardo Luiz Oliveira, que é da Diretoria de Orientação e Legislação Tributária da Secretaria de Fazenda. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo honroso convite. Estou aqui representando o nosso secretário de Fazenda, o doutor Gustavo Barbosa, que, infelizmente, não pôde comparecer pessoalmente, mas ele já nos orientou no sentido das diretrizes que deveríamos abordar aqui. Obviamente, a causa do esporte é uma causa, como já foi mencionado, das mais relevantes, do ponto de vista da sua inclusão social, da sua preparação da pessoa para a inserção no contexto socioeconômico e até da sua vida pessoal. então, eu não vou aqui discutir as questões óbvias. O fato é que, em relação à questão objetiva que diz respeito à área da fazenda, que é a questão do limite global do incentivo ao esporte, esse limite, obviamente, foi definido tendo por base o arranjo geral do próprio Estado. Nós temos outras alocações de recursos que têm que ser feitas e que têm que ser sopesadas para, então, fazer a redistribuição. Tivemos também, de forma muito impactante, a aprovação, a publicação de leis federais, leis complementares federais, que trataram da tributação sobre combustíveis, lembrando que combustíveis é a principal base de arrecadação do Estado, é o item, se a gente for destacar item a item, produto a produto, os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, são as chamadas blue chips da arrecadação tributária de todos os Estados. Isso não é uma realidade apenas de Minas Gerais. E, por meio das leis complementares 192 e 194, que não vou discutir aqui os propósitos políticos dessas leis que foram editadas no ano passado, em 2022, mas o fato é que elas causaram prejuízo da ordem de 6,2 bilhões de reais para o Estado. E o Estado teve que realocar a sua parte orçamentária para poder suportar essa despesa, vamos considerar assim, essa despesa inesperada. Foram ajuizadas ações por vários Estados, 12 Estados da Federação, ajuizaram ADIs contra essas leis, o Supremo Tribunal Federal na tentativa de formatar um acordo juntamente com algumas dessas ADIs, foram quatro ADIs, mais o ADPF 984, conduzido pelos ministros do STF, Gilmar Mendes e André Mendonça, que resultaram numa composição, num acordo para que a União viesse a ressarcir parcialmente esses valores. por que eu estou chamando a atenção desse prejuízo, dessa intervenção federal, por assim dizer, por meio dessas leis? Porque elas causaram um impacto exorbitante na receita do Estado. Então, por mais que fosse meritória a revisão desses limites, desses valores, conforme mencionado, nós não poderíamos deixar de considerar o efetivo impacto no caixa do Estado. Então, é isso que nós estamos procurando equacionar, já há medidas judiciais em andamento, o próprio STF, nessa composição de acordo, já sinalizou para que parte dessas perdas fossem compensadas, mas o fato é que a gente ainda tem que fazer esse dever de casa de reajustar, de realocar as prioridades em termos de alocação de recursos em função das diversas políticas públicas em andamento no Estado e que são financiadas com recursos da arrecadação do Estado. Então, sendo bem objetivo, não somos insensíveis a isso, verificamos que, ao longo dos anos, se a gente estabelecer uma métrica, por exemplo, a partir de 2019, o índice do valor captado comparado com o limite de captação do incentivo ao esporte, partindo daqui da informação que eu tenho a partir de 2019, foi de 99,36%, já em 2020 atingiu 97,62%, a partir de 2021, 22 e 23, 100% e até de forma antecipada, se por um lado revela a insuficiência do recurso, por outro lado revela também a capacidade operacional da Secretaria de Esportes em aprovar projetos considerados viáveis para efetivamente conceder, efetivamente, fomentar a atividade esportiva. Então, assim, tem um lado ruim, obviamente, que a gente não está insensível, que a gente está exatamente avaliando qual a melhor forma de isso ser alocado, mas também existe, implicitamente a isso, uma maior eficiência operacional, que depois o subsecretário Antônio pode até explicar com muito mais mérito e conhecimento de causa do que eu. Então, assim, em síntese, a mensagem que o nosso secretário de Fazenda pediu que eu veiculasse aqui é exatamente aqui, estamos, sim, sensíveis a esse pleito, sempre é feita essa comparação com o incentivo à cultura, nós até, numa visão muito particular da área técnica da Secretaria de Fazenda, aí falam em meu nome, não do secretário, nos parece que a lei de incentivo ao esporte, ela é até melhor construída do ponto de vista da segurança jurídica que ela proporciona, no tocante à comprovação, ao controle da utilização do recurso incentivado, então, nesse aspecto, poderia ser até considerada como modelo e, já que o tempo se esgotou, eu fico disponível a novas intervenções, mas, assim, queria dar esse recado de que estamos sensíveis à revisão do valor, temos como paradigma normativo a lei do incentivo ao esporte como melhor estruturada, inclusive, até que a lei da cultura, se nos fosse permitido, até gostaríamos de migrar a sistemática de controle da lei do esporte para a lei de cultura, mas sem prejudicar, obviamente, o que se conseguiu, o que se conquistou com a lei de cultura. Então, em síntese, seria isso, por enquanto, depois a gente pode voltar a prestar novos esclarecimentos durante os debates. Muito obrigado. Está bem, obrigado, Ricardo. Pode ficar tranquilo que não vai haver o prejuízo de qualquer esclarecimento que for necessário para a gente fazer a exposição inicial e vou dando sequência aqui, depois eu mesmo também tenho alguns questionamentos para fazer. Eu vou chamar o Antônio, o Antônio Eduardo Viana, que é aqui o nosso subsecretário da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Obrigado, deputado Cristiano. Vou cumprimentar também o meu colega, Ricardo, da Secretaria de Fazenda e os demais presentes aqui à mesa. Então, primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade de diálogo, de estar aqui falando com vocês, de estarmos todos aqui unidos no propósito comum de fazer cumprir o dever constitucional do Estado de fomentar o esporte como do direito de cada um. Então, agradecer à Assembleia Legislativa, no nome do deputado, agradecer à Secretaria de Fazenda, nossos representantes de municípios, clubes, federações, entidades, os cidadãos aqui presentes. E é isso. Então, o diálogo é muito importante. E, para dizer que valorizamos o diálogo, então, inicialmente, só umas preliminares, dizer que, nesse exato momento, está sendo realizado em passos a décima etapa do Fórum de Temáticas Esportivas, o FORTE, que são 15 encontros que a gente está fazendo em Minas Gerais para abarcar a participação dos 853 municípios em que a gente está justamente discutindo políticas esportivas e ações que podem ser feitas em conjunto do que a gente chama da comunidade esportiva do Estado. Municípios, entidades, federações, empresas, enfim. A segunda questão, a segunda preliminar, eu queria agradecer também enormemente a essa Assembleia Legislativa que ficamos muito felizes com a aprovação da Lei 24.331 de 2023, que altera a Lei 18.30 de 2009, a famosa Lei Robin Hood, que aumentou os recursos da cota parte de CMS aos municípios do que tange o critério esportes. então, antes, a cota do ICMS esportivo era de 0,1%, agora passou a ser 0,5%. Esse valor, ele altera-se ano a ano conforme a arrecadação do Estado, mas trazendo a valor presente, significaria dizer que hoje a gente sai de um patamar de 14 milhões de reais do ICMS esportivo. para 70 milhões de reais. Feito essas preliminares, agora eu vou tratar especificamente das políticas públicas que são aqui objeto dessa audiência pública. o GIMM, para além do que foi colocado pelo deputado Cristiano, do que o deputado Caixa, é só acrescentar que ele é uma política pública que é realizada desde o ano de 1984. O GIMM, ele é uma tradicional competição em que é os Jogos do Interior de Minas, em que cada município que deseja participar, ela faz inscrição e envia os atletas para poder participar das competições nas modalidades que deseja. Nos últimos anos, muito devido à pandemia, não foi realizado o GIMM no formato convencional. Então, em 2020, realmente não teve o GIMM. Em 2021, a gente realizou o GIMM virtual. Em que consistiu o GIMM virtual? Foi na não possibilidade de a gente fazer as modalidades de uma maneira tradicional. Então, a gente fez desafios dentre as modalidades coletivas, futsal, handball, vôlei e basquete, em que cada município participava e enviava os vídeos e foi um movimento muito interessante, que foi uma política de muito baixo custo, que a gente teve com menos de mil reais, mais de 2.500 participantes. Já no ano de 2022, a gente voltou com o GIMM, mas a gente voltou com o GIMM paralímpico. É de nosso desejo voltar com o GIMM comissional? É sim, eu vou chegar lá. Mas, no ano de 2022, a gente voltou com o GIMM paralímpico por quê? Por uma questão de fonte de recursos. O GIMM 2022, ele foi realizado com recursos da Lei Pelé, que tem a previsão dela da Loteria Federal. e esses recursos, eles só podem ser utilizados para três sonoridades. Obras, atendimento a pessoas com deficiência e esporte educacional. Então, nesse sentido, a gente fez, no ano de 2022, a volta do GIMM paralímpico, que foi realizado com duas modalidades, atletismo e natação. Em 2023, a gente vai ampliar o GIMM com mais duas modalidades, que serão a BOSCH e a judô. a competição é essa que será realizada no dia de 6 a 9 de outubro agora de 2023 no município de Juiz de Fora. Então, a gente saiu já de um patamar de uma primeira edição de duas modalidades, agora fomos para quatro. Essas modalidades, já até respondendo, então, o questionamento da cadeira de rodas, do basquete em cadeira de rodas, em que vamos responder oficialmente, assim que o deputado nos encaminhar o expediente, elas foram escolhidas porque são modalidades que a gente já tem um histórico, já tinha um histórico de participação dos atletas em edições anteriores e aí a gente está priorizando, então, no GIMM Paralímpico, a... Posso continuar? Então, a gente está priorizando, então, no GIMM Paralímpico, essas modalidades que possam agregar maior número de atletas e que seja competição execuível. Então, a nossa última experiência do basquete em cadeira de rodas especificamente foi que em 2018 só teve uma equipe participante. Então, naquele momento, não foi possível e com os dados que a gente tinha, então, a gente tomou essa decisão, mas, assim, diante dessa provocação, estamos, então, disponíveis para rever as modalidades para as próximas edições, mas já é de se comemorar a existência do GIMM Paralímpico, a volta dele com duas e agora com quatro modalidades. E a nossa intenção é sempre melhorar e aprofundar. Agora, voltando agora do GIMM convencional. O GIMM convencional, aí, sendo bem sincero com vocês, ele tem um custo, assim, trazendo valores presentes, superior a dois milhões de reais. Se a gente fizesse só as modalidades coletivas, a gente estaria falando de dois milhões de reais, se a gente fizesse já com as modalidades individuais, a gente chegaria próximo a três milhões de reais. e, desde então, passada a pandemia, a gente tem tentado voltar com o GIMM. E, assim como as entidades, as federações, os clubes, os municípios que são aqui presentes, que captam recursos, o Estado também capta recursos. E, para este ano de 2023, a gente conseguiu um diálogo com a loteria mineira que conseguimos destinar para, assim, estamos negociando o valor de 500 mil reais para fazer o GIMM. Então, 500 mil reais é um orçamento que exige que nós façamos o exercício de priorização. E aí, o GIMM era uma competição que a gente, qual que é o nosso objetivo para a retomada do GIMM? Maximizar o número de participantes e maximizar o número de municípios. Então, vendo historicamente, a partir da análise dos dados, que a modalidade futsal onde tem o maior número de participantes, então, para este momento, para a retomada do GIMM, por uma questão de oportunidade e conveniência da gente não perder este recurso, da gente conseguir realizar um formato execuível e depois continuar realizando, então, para este ano, esse é tão exclusivamente o critério escolhido de a gente escolher a modalidade futsal para o GIMM. Neste exato momento, a gente está, assim, eu quero terminar os procedimentos internos para que a gente possa já publicar tanto o edital para a contratação da arbitragem dos gerentes, do gerenciamento, também os municípios-sedes e a inscrição dos municípios. Então, realmente, por se tratar de captação de recursos, esse foi o planejamento possível que a gente fez com o objetivo de aumentar o número de participantes e o número de municípios nessa primeira edição. e estamos, então, abertos ao diálogo para futuras edições. Já adiantando que é de interesse do Estado, inclusive, o forte, a gente vê muito isso, é muito demandado que a gente faça o GIMM. Então, para 2024, a gente pretende, sim, continuar a organizar e planejar e executar os Jogos Anterior de Minas. Posso prosseguir com a lei de incentivo? Pode. Já estourei. Desculpa aí aos presentes. Então, em relação agora à lei de incentivo, a primeira questão que eu quero colocar também, falando de participação popular, é que quem decide ao final pela aprovação, aprovação parcial, reprovação dos projetos, é o Comitê Deliberativo da lei de incentivo, que é formado por pessoas do poder público e da sociedade civil. E, neste exato momento, está aberto o edital para que pessoas da sociedade civil possam participar e deliberar pela aprovação dos projetos que vão atender a nossa sociedade mineira. E aqui eu vejo, por exemplo, o professor Marcos, que faz parte do nosso Comitê Deliberativo, e Rafael também, e eu peço perdão se eu estiver me esquecendo de alguém, também participando com a gente, Enfim, agradecer a vocês, até se abrir depois o espaço, que vocês possam até contribuir, compartilhar a experiência de vocês no Comitê Deliberativo, ficaremos muito felizes com a participação, com a inscrição de mais pessoas, que a gente possa fazer esse debate qualificado, e essas reuniões, elas são públicas, e elas são transmitidas, e realmente é a sociedade decidindo como que quer a aprovação e a utilização dos recursos da Lei de Incentivo. Bom, então, para além dessa questão, primeiramente, sobre como é a deliberação, em relação aos recursos, o volume de recursos financeiros, não vou ser repetitivo do que já foi colocado, mas considerando desde o ano de 2019 até o ano de 2023, são 107 milhões de reais que foram, e 755 mil que foram disponibilizados, desse valor, 107,184 foi captado, que dá uma média de 99,47%, o que demonstra o sucesso dessa política pública em números gerais. A gente rendeu mais de 128 mil pessoas, considerando as diversas manifestações esportivas, seja esporte educacional, de participação, de rendimento. Mais de 372 grupos empresariais apoiaram com recursos da Lei de Incentivo, e o número de entidades considerando todos os anos foram 340. então, ao nosso ver, é realmente um sucesso absoluto. E quando falamos em entidades, são municípios e entidades na Lei de Incentivo. De fato, o limite de captação esgotou-se em junho de 2023, então, a gente tem essa demanda que a sociedade nos pede para atender, como bem colocado pelo Ricardo, nosso colega da Fazenda, a gente está sensível a este cenário, e a Lei de Incentivo a gente fala essencialmente de recurso público, porque é uma renúncia fiscal do Estado em que a empresa pagaria o ICMS, ela deixa de pagar parte do ICMS, ela destina aquele valor para o prato esportivo, então, ela está sabendo como que aquele recurso que ela vai pagar de imposto vai ser aplicado, que vai ser determinado para o prato esportivo. E aí, por se tratar de recurso público, então, a gente está falando de um contexto muito maior em que é de interesse, a gente gostaria de aumentar os recursos, mas só que a gente tem que entender também o orçamento como um todo, junto com os demais interesses, para que a gente possa equacionar um valor adequado, para que a gente possa ter sucesso, não somente na Lei Estadual de Incentivo de Esporte, mas como também em todas as demais políticas estaduais de Minas Gerais. Em Linhas Gerais, então, era isso que eu tinha a colocar e fico aqui à disposição para o debate e, novamente, agradecer por essa oportunidade de estar aqui e de debater aqui nessa casa, mais uma vez, que é a Casa do Povo, políticas públicas de esporte que estão especiais para a gente. E, por fim, que eu falei inicialmente, hoje estou aqui representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social na pessoa da Elisabeth Jucar e ela manda os sinceros cumprimentos e, enfim, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Antônio. Mas nós ainda queremos discutir o Jimmy, não é, gente? Compreendemos a sua posição, os seus esclarecimentos, mas acho que, ao longo do processo aqui do amadurecimento do diálogo, a gente pode fazer alguns apontamentos. Está bem? Eu quero convidar aqui, gente, já chegou até entre nós, o Marcílio Cassini, que é o presidente da Federação Mineira de Basquetebol, convidar para compor com a gente aqui à mesa, participar também com a fala, com a exposição. E já vou passar a palavra para a Priscila Porto de Souza, assistente administrativa da Federação Mineira de Handball, que está representando aqui o presidente Luiz Fernando de Andrade. Boa tarde a todos. A gente veio mesmo representando as federações de categoria coletiva, mostrar a nossa indignação e, assim, surpresa na escolha da modalidade que foi escolhida para a realização do GIMI desse ano. Ele teve, tem as justificativas, a gente já tinha tido uma reunião com ele, onde ele expôs tudo isso para a gente, mas continuamos sem entender essas justificativas perante o cenário que é o Estado e a gente sabe que realmente não há muito empenho e vontade, porque a gente sabe que verba a gente consegue. Mas queríamos deixar aqui, claro, que a questão de ser, lógico, futsal não desmerecendo, sabemos que é um esporte muito importante, é da cultura do Brasil, o futebol, isso é inegável, mas que temos que ver também que as outras modalidades, e aqui eu falando especificamente do handball, hoje é uma modalidade que cresceu demais, não só no Estado, como no país inteiro. Em Minas, nós somos a federação que temos o número maior de filiados, então, isso nos deixou realmente bastante chateados, e mostrar também que o GIMI, ele não é só voltado, a federação não tem interesse somente nela, o GIMI, ele gira um capital financeiro muito grande dentro dos municípios, e isso, consequentemente, também afeta e atende o Estado. Então, a gente queria que tivesse um olhar mais cuidadoso e mais atencioso com o esporte, porque a gente busca não só o desempenho dos atletas, mas também a parte financeira também é vista e que atende não só as federações, mas todos os municípios em todas as áreas, porque ali o giro de pessoas e de atletas dentro daquela cidade é muito grande. Então, queria deixar aqui só isso, a nossa posição e a nossa visão em relação a isso, em relação à lei de incentivo, também a gente apresentou, esse ano, dois projetos dentro do edital que estava aberto, mas, infelizmente, não tivemos retorno, já sabíamos dessa questão da verba que é curta e que esse ano realmente não haveria disponibilidade, mas que também é lamentável. É só, o que a gente fica mesmo é triste pelo, por todo o trabalho que as federações fazem buscando fomentar o esporte, mas que, na hora que a gente precisa do apoio do Estado, infelizmente, está difícil. Ok, obrigado, Priscila. Nós estamos falando de inclusão, não é, gente? Então, a gente tem que convidar aqui a representação do esporte paralímpico, está aqui com a gente o Leonardo Matos, convidar ele para poder subir aqui e compor com a gente a mesa. E o Jimmy está me lembrando que o Leonardo foi deputado federal e presidente da Confederação Brasileira, brasileira. Convidá-lo para compor com a gente e pedir aqui a nossa equipe técnica para colaborar aqui com o suporte. Vou registrar a presença também do Fefe, que é presidente da Câmara lá de Capelinha. Já fez o Bolsa Atleta lá, Fefe? Fazer, hein? Olha, olha. Aqui eu sei que já tem. Esse aqui é o prefeito Marcão, de Serranópolis, de Minas. Já criou o Bolsa Atleta Municipal, já tem atleta no Galo, tem atleta em clubes importantes, não é isso? E o projeto está caminhando bem, não é, Marcão? Obrigado pela presença, parabéns pelo compromisso também com o esporte. Sabinópolis vai criar, não vai, Beto? Pessoal, vamos dar continuidade. Enquanto a gente recebe aqui o Leonardo, eu quero convidar o Nelson Eustaque Júnior, que é o secretário de esporte e lazer de Itaúna. Boa tarde para todo mundo. Nelson Júnior, atualmente secretário de esportes lá em Itaúna. Eu venho com a pauta da lei de incentivo para a gente, lá em 2017, quando nós assumimos a secretaria de esportes, entre as diversas formas de pensar em como se aumentar o orçamento do esporte, igual o deputado Cristiano citou ali há pouco, a gente pensa que o orçamento é muito alto, mas você tem muita coisa para fazer com pouco dinheiro dentro de uma prefeitura. E as soluções encontradas no primeiro momento foi trabalhar na lei de incentivo ao esporte. No primeiro momento, confesso para vocês que fiquei um pouco receoso, por quê? O projeto chegava, nem sempre você consegue captar, a captação nesse momento lá atrás, ela era difícil, as empresas às vezes não acreditavam nos processos e tal, e isso para a gente, eu ficava com medo, eu vou iniciar um projeto aqui em Itaúna e depois eu vou acabar, vou parar ele no meio, a prefeitura vai conseguir assumir isso? Então, quando a gente começou, foi muito difícil, a gente teve essas, digamos que essas lutas internas para ver se a gente continuaria ou não, investiria ou não na lei de incentivo. continuamos, fizemos, captamos, elaboramos projetos, Itaúna hoje, a gente capta anualmente em torno de 5 milhões e meio de reais via lei de incentivo, e essa notícia, para a gente, de que o recurso, ele está ficando cada vez, acabando cada vez antes do prazo, antes do fim do ano, ela nos preocupa de uma forma muito grande, porque a preocupação era a captação, hoje a gente não tem preocupação com a captação, mais a gente tem preocupação com a receita, como que eu vou fazer. Então, isso é uma coisa que vem preocupando, porque nós temos números na cidade que são números consideráveis, são mais de mil crianças e adolescentes atendidos via lei de incentivo ao esporte, mais de 70 profissionais contratados, se vocês analisarem no contexto, o esporte, ele virou, assim, ele está, eu estou com judô, tênis, futebol, futsal, e, assim, outras modalidades sendo difundidas dentro da nossa cidade de forma gratuita para os alunos, com uma estrutura muito bacana que a lei de incentivo permite. Então, a nossa preocupação é justamente com esse teto, o que nós vamos fazer daqui para frente com isso, para a gente manter os nossos projetos e continuar trabalhando e atendendo as crianças, os próprios profissionais, o pessoal vai ser demitido, e aí? Vai trabalhar onde? Entendeu? Então, assim, a nossa preocupação basicamente é essa e eu queria agradecer, né, a oportunidade de ter vindo, de falar, porque o nosso objetivo hoje, ele não é chegar aqui e brigar com o governo do Estado, é simplesmente mostrar que a gente precisa se unir para crescer e aumentar essa, digamos que, essa alíquota para que a lei não termine, não acabe, porque vai passar a ser, assim, muito, quem vai captar, quem vai pegar, onde vai rodar o projeto, não tem como a gente trabalhar dessa forma, entendeu? Então, assim, o subsecretário Antônio, que eu fiquei conhecendo agora, então, assim, o objetivo não é, assim, o desentendimento, o objetivo, ele é claro, que é só, assim, a gente conseguir contribuir de alguma forma e mostrar para vocês o que lá na ponta está acontecendo, então, assim, o orçamento meu na cidade de Itauna hoje, o que eu recebo de lei de incentivo hoje é mais do que o orçamento, eu falei com vocês, mil crianças e adolescentes atendidos, mas em projetos temporários, a gente atende lá cerca de quatro, cinco mil pessoas, empregos indiretos, eu não sei te falar hoje quantas pessoas a gente consegue atender, entendeu? Então, é importantíssimo que essa pauta seja revista para que a gente não perca esse mecanismo e não perca essas crianças e esses adolescentes para o mundo do crime, que é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Obrigado, Nelson. Boa exposição. O Nelson nos traz aqui como que, às vezes, você consegue ter alto impacto social com um investimento relativamente baixo, né? Então, cumprimento aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido lá no município. Eu queria registrar também a presença do vereador Lu, Lu da Piedade, do município de Capelinha, está aqui conosco, seja bem-vindo. E, vamos dando sequência, eu quero convidar agora a Adriana Almeida do Carmo, gerente de investimento social da Fundação ArcelorMittal. Muito boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui nessa tribuna, representando aí as empresas incentivadoras. Esse ano, para a Fundação ArcelorMittal, é um ano muito especial. A fundação, ela completa 35 anos e são 35 anos de apoio ininterrupto a projetos na área de educação, cultura e esporte. E o Estado de Minas, as leis de incentivo, poder público, são grandes parceiros da Fundação e da ArcelorMittal na utilização das leis de incentivo. Então, falando um pouquinho aqui em relação à lei estadual de incentivo ao esporte de Minas, criada aí no final de 2013, iniciando as atividades em 2014, nós temos um grande orgulho de sermos a primeira empresa, inclusive, tivemos o privilégio de apoiar o primeiro projeto, o Tiago está aqui, ele vai lembrar bem, o Marcos também, que foi uma parceria à época com o Minas Tênis Clube. Então, o primeiro projeto aprovado pela lei de incentivo do Estado de Minas foi apoiado pela ArcelorMittal, por meio da fundação. Pessoal, só para poder informar que nós já estamos em transmissão ao vivo pela TV Assembleia e também ao vivo pelas redes sociais e a apresentação da Adriana também está sendo exibida pela TV Assembleia a partir desse momento. Obrigada. Eu trouxe o material de apoio, mas eu não vou me prender a ele, mas eu vou passando porque nós temos ali alguns dados relevantes, importantes, em relação a essa parceria com o mecanismo do Estado. Então, a fundação hoje tem presença em mais de 60 territórios, ela é responsável pela utilização dos recursos das leis de incentivo do grupo da ArcelorMittal. A ArcelorMittal é uma siderúrgica multinacional, presente também em mais de 60 países. O Estado de Minas, para nós, é um Estado muito importante, onde nós temos diversas unidades industriais e temos o grande compromisso com as comunidades que estão ali, que são vizinhas aos nossos empreendimentos. Então, por meio dos projetos das leis de incentivo, nós já conseguimos chegar a um número muito grande de pessoas que são atendidas por meio dos projetos. Então, em 2023, ao completar 35 anos, a gente chega à marca de mais de 11 milhões de pessoas que já foram, de alguma forma, contempladas com essas iniciativas. e, como eu comentei, o esporte, para a gente, é uma modalidade muito importante, é um dos pilares dos investimentos da Fundação. Trabalhamos com 16 modalidades esportivas. A modalidade esportiva, para a gente, não é a finalidade, nós trabalhamos com projetos que vão do skate, a basquete, ginástica. O nosso compromisso é com a política pública, com a formação de atletas, temos aí um trabalho muito grande na formação de atletas nas categorias de base, fortalecimento do vínculo escolar por meio das atividades nos contraturnos escolares, em municípios e distritos, onde, muitas vezes, há iniciativa feita pela Fundação, em parceria com o Poder Público, estou aqui com o nosso colega de Itaúna, Itaúna também é um dos municípios que é contemplado com projetos incentivados por meio da lei. em muitos territórios, a célula armital é um dos únicos empreendimentos. Então, esses recursos realmente fazem uma grande diferença para esses projetos e para essas crianças. Então, a gente tem ali, foram 35, como eu já comentei, 35 anos de atuação, quase 300 milhões de recursos. A lei de incentivo não é a única fonte de recursos, mas ela é uma das fontes mais importantes. E a gente acredita que ela é uma das formas mais democráticas de chegar até essas pessoas por meio dessas ações e iniciativas. E por meio também dessas parcerias, temos aqui também na tribuna vários parceiros, produtores, que conosco também têm um desafio de promover para além do esporte. A gente fala que são oportunidades que essas crianças têm e também oportunidades de, além da prática esportiva, também exercer a sua cidadania, porque a prática esportiva está prevista na nossa Constituição e, além disso, os projetos também promovem bem-estar e outras atividades. Então, só um recorte aqui, comentando um pouquinho, no ano passado, junto com o Kelly, sou um dos parceiros aqui dos projetos, nós conseguimos trazer quase 250 crianças de diversas cidades de Minas que, pela primeira vez, vieram a Belo Horizonte participar de um campeonato, de atividades coletivas, e, além da prática esportiva, elas conheceram espaços culturais e tiveram acesso a atividades artísticas e conhecimento mesmo da cidade, para além de outras oportunidades que elas tiveram. Então, e foi possível por meio do esporte. Além disso, a gente também tem cases de atletas que, hoje, estão recebendo outros benefícios, Bolsa Atleta, e que só conseguiram se firmar no meio esportivo em função dessas parcerias e do benefício fiscal. Mas eu não vou me delongar, o que eu queria deixar registrado é que, para a iniciativa privada, essa parceria é muito importante. Esse ano de 2023, ele é um dos anos onde a gente fez um dos maiores aportes por meio do ICMS de Minas. A CELORMITAL é uma das maiores incentivadoras do esporte em Minas e ficou entre as cinco maiores em 2022, em âmbito federal. Isso, para a gente, é motivo de muito orgulho. A empresa aproveita e incentiva que outras empresas também façam o mesmo. Então, para a iniciativa privada, a ampliação desses recursos, ela é importante porque ela vai permitir com que esses recursos cheguem a outras comunidades, a outras crianças, adolescentes e jovens que vão poder ter acesso e oportunidade. Então, eu queria deixar registrado que, para a iniciativa privada, essa parceria, ela é importante e a ampliação desses recursos vão contribuir com mais acesso e com uma democratização maior do esporte aqui no Brasil. e, por último, eu não podia deixar de falar sobre em relação à equidade de gênero. Eu fico muito contente de ser uma mulher aqui nessa bancada, temos poucas mulheres e a gente sabe que as meninas, muitas vezes, deixam de praticar esporte quando elas atingem ali a adolescência, em função de diversas situações, de socialização, muitas vezes também pela falta de oportunidades. Então, também, não poderia deixar de registrar aí da importância de termos mais mulheres praticando também o esporte e também na representação aí nessa área de gestão e aplicação dos recursos. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Adriana. Parabéns pelo trabalho realizado na Fundação. E vamos, dando sequência, passo agora a palavra para o Kélison Salgado, que é diretor da rede Incentive. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao deputado Cristiano Silveira pelo convite, comissão de esportes. É uma honra estar aqui falando um pouco sobre a lei de incentivo ao esporte. Eu aproveito, neste momento, para cumprimentar algumas pessoas que estão na plateia que mostram a nossa representatividade do esporte. A gente tem o Mackenzie Esporte Clube aqui representado, temos a Universidade Federal de Minas Gerais aqui representada pelo professor Maico. Temos representantes das entidades de projetos de carbonita no Vale de Aquitinhonha. Eu anotei para não esquecer, fui vendo as pessoas. Temos representantes aqui do Cruzeiro Basquete, campeão brasileiro de basquete aqui representando Minas Gerais, que está aqui com a gente. Temos representantes de projetos do Praia Clube de Uberlândia, do Juiz de Fora Vôlei, do Bola Preta de Aloy Mendes do Sul de Minas. Temos representantes aqui de diversas regiões do Estado. Isso mostra a força do nosso Estado. O presidente da Federação, Federações Mineiras aqui com a gente, por exemplo, o Marcílio Wilson, Federação Mineira de Basquete, isso mostra que o esporte, e além de entidades que são aqui de Minas Gerais, são aqui de Belo Horizonte, que estão aqui com a gente também, isso mostra a força do nosso esporte. Marco Lino, presidente da Federação dos Clubes, da FESENG. Então, eu queria cumprimentá-los e mostrar a importância e falar um pouco da importância dessa representatividade aqui nessa Casa de Diálogo, porque é só assim a gente vai conseguir realmente atingir nossos objetivos. Pode passar a minha apresentação? Obrigado, perfeito. Está jóia. A minha apresentação, eu busquei ser bem prático, por pouco tempo que temos. Antes dela, eu gostaria de comentar que o mecanismo, a Lei de Incentivo ao Esporte, ela é... Passou. Obrigado. Ela é, para mim, o principal mecanismo de fomento ao esporte em Minas Gerais. Também acho isso a nível Brasil. Já tive a oportunidade de participar da política pública do esporte, através da Lei de Incentivo, no Ministério do Esporte. E eu falo que ela é a mais importante, porque, para mim, ela é a mais democrática e a mais meritocrática. Toda entidade esportiva, ela pode protocolar um projeto, ela pode ter acesso aos recursos. Ela não depende de nada, a não ser dos esforços dela e de cumprir uma série de mecanismos administrativos. Então, isso tem que ser valorizado. E uma outra característica da Lei de Incentivo ao Esporte é a meritocracia. Se você executa bem o seu projeto, se você demonstra impacto na sociedade, se você demonstra impacto para o patrocinador, o seu patrocinador vai renovar o seu patrocínio. Então, isso é muito importante a gente colocar, porque, muitas vezes, a gente fala, o governo fala muito de concentração de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte na mão de algumas entidades. Na verdade, essa é a essência do mecanismo. A essência é essa oportunidade, essa meritocracia. Se você faz bem, você continua, renova o seu projeto, porque você está gerando impacto, está gerando valor na sociedade. Então, isso é importante. E essa concentração de recursos, ela vai ser mais acentuada ainda se o nosso limite continuar em 0,05% da arrecadação do Estado, do ICMS do Estado. Por quê? Porque as entidades que conhecem o mecanismo, e aí, nesse momento, eu vou pegar como exemplo aqui a CelorMittal, a CelorMittal que merece, a Fundação CelorMittal, que merece o reconhecimento do Estado de Minas Gerais por ser uma das empresas que eu conheço mais responsáveis, mais cidadãs no Pilar do Esporte, uma entidade que realmente se preocupa com a continuidade, com a descontinuidade da política pública de esportes, com a atuação nos municípios onde ela está, no atendimento a esses alunos, a CelorMittal, que certamente está aqui pensando com vistas a 2025, 2026, porque o nosso problema, o nosso problema de 0,05%, 26 milhões, por exemplo, no ano de 2023, ele não é um problema de curto prazo, a gente pode estar até aqui falando do curto prazo, muitos projetos poderiam estar captando neste momento e não estão, mas o nosso problema maior é no médio prazo, o nosso problema maior está em 2025, 2026, por quê? Porque as empresas que conhecem o mecanismo, as entidades que têm maior domínio sobre as estratégias, elas já vão começar a pensar em firmar termos de compromisso agora para guardar dinheiro para 2024, para 2025, para 2026 e aí não vai oportunizar o acesso democrático do recurso. Então, eu acho que a gente precisa de realmente falar agora, mas com vistas a 2024, 2024, praticamente, quem fez, fez, quem não fez, vai ter muita dificuldade de fazer. Hoje, hoje de manhã, teve reunião da lei estadual e foi informado que os recursos já estão comprometidos, os recursos de 2024, dos tais 0,05%, já estão comprometidos na ordem de 4 milhões de reais, ou seja, o teto que acabou em junho, ele vai acabar quando em 2024? Em março? Em 2025? Em janeiro? Horas? Então, eu trago aqui inúmeros objetivos, que o deputado Cristiano já citou, o limite anual utilizado pela lei de incentivo ao esporte, que corresponde a 0,05%, então, ele acabou em 2021, em dezembro, ele acabou em 2022, ele acabou em setembro, em 2023, em junho, e em 2024, em 2025, e a continuidade desses assistidos. No comparativo, eu também trouxe um recorte, igual o deputado trouxe, eu só não trouxe Espírito Santo, mas, só para quem não tem essa familiaridade, eu atuo há 10 anos com leis de incentivo ao esporte, existe um convênio nacional, um convênio número 141 de 2011, que autoriza os estados a concederem leis de incentivo ao esporte, e ele limita, esse convênio limita a 0,5% da arrecadação do estado, e Minas Gerais usa 10 vezes menos, então, isso impacta significativamente na nossa pauta aqui. Rio de Janeiro usa 0,5%, eu estou falando de 150 milhões disponíveis, ele usa o teto, lá eles têm uma sensibilidade muito grande com o esporte, então eles usam o teto disponível que a legislação nacional permite, São Paulo usa 0,2%, o que corresponde a 60 milhões, então Minas, a gente deveria estar aqui discutindo pelo menos 1,5%, 0,175%, 0,2% como São Paulo, e a gente está aqui falando de 0,05%, existe um projeto de lei tramitando nessa casa há dois anos que traz essa proposta de ampliação desse teto para 0,175%, o que seria muito benéfico para o estado, não benéfico, seria o básico, o mínimo que a gente precisa para continuar trabalhando. Aqui um comparativo com a cultura que já foi falado, a lei de incentivo à cultura que utiliza os recursos na ordem de seis vezes mais do que o esporte, é importante falar os números, vamos pegar 2023, 26 milhões do esporte e 156 milhões da cultura. A cultura está muito, de jeito nenhum, nós precisamos de chamar a cultura para cá e dobrar o percentual da cultura e dobrar o percentual do esporte, essa é a luta, a luta aqui não é discutir se a cultura está muito ou pouco, a luta aqui é discutir se o recurso é o suficiente para efetivamente fazer o que a gente precisa no estado, que é a política pública de esportes. É importante trazer isso, é um assunto sensível, que cada deputado tem de emenda parlamentar, o deputado da base do governo, se eu não estou falando alguma coisa errada aqui, os deputados aqui presentes podem me corrigir, eu acredito que cada deputado tem 38 milhões disponíveis, cada deputado da base do governo tem 38 milhões disponíveis em emenda parlamentar por ano, isso dá cerca de 750 milhões ano, e aí a gente está aqui discutindo 26 milhões para inúmeros projetos, para inúmeros municípios, inúmeros empregos e 2 milhões e meio para o GIMI, acho que daqui a pouco o Alexandre vai falar um pouco sobre o GIMI. Aqui eu gostaria de trazer um pouco alguns eventos, ficou pequeno, alguns eventos que foram executados através da lei de incentivo ao esporte em Minas Gerais, eventos esses que estão quase que decretados, que não vão ser executados em Minas Gerais mais, nós vamos deixar de atender pelo menos 15 mil, 20 mil pessoas com oportunidade de lazer, oportunidade de acesso a um grande evento em Minas Gerais, esse ano, um campeonato sul-americano de voleibol que por mais de oito, por oito anos foi executado em Minas Gerais com apoio da lei de incentivo ao esporte, esse ano já foi executado em Recife, então certamente eu trouxe um recorte aqui de um esporte, eu só peguei o voleibol, mas se eu te trouxesse aqui pelo menos 10 modalidades, o quanto de eventos esportivos a gente não iria perder em Minas Gerais por essa limitação, eu trouxe para falar de esporte de rendimento porque meu colega Rafael Diniz aqui com muita propriedade vai falar de esporte educacional e social, mas aqui só um exemplo, a gente já teve em Betim, já teve em Araguari, já teve em Uberlândia, em Montes Claros, em Belo Horizonte, com o apoio da lei de incentivo ao esporte, coisa que está decretado, se a gente continuar no formato que está, não é possível trazer esses grandes eventos para Minas Gerais sem o apoio, por quê? Porque esse grande evento ele não é determinado dois anos antes, como hoje a gente precisa de pensar numa lei de incentivo ao esporte, dois anos hoje. Queria agradecer a oportunidade aí, eu falei muito rápido porque realmente eu acho que eu queria colocar essas situações aí para a gente ter essa oportunidade de discussão, de melhoria da política pública de esportes, mais uma vez, reforçando o conceito do que o Nelson falou, a nossa política, a nossa bandeira é a política pública de esportes, a gente está junto com a Secretaria de Estado de Esportes, com a subsecretaria, para discutir, para conversar, para a evolução da política pública de esportes, a gente entende as limitações do Estado em termos de arrecadação de ICMS, não pode ser encarada uma política pública de esportes, ela não pode ser encarada pela Secretaria de Fazenda como uma perda de receitas, isso aí é um investimento no esporte, no cidadão, então a gente poderia estar aqui discutindo junto com o governo como a gente está, vários formatos para se fazer isso, vamos passar para 0,2, mas vamos ser escalonados, vamos ser escalonados de acordo com a arrecadação de cada ano do Estado, a gente melhorou a nossa situação financeira, nossa situação de arrecadação fiscal, a gente vai aumentando o percentual, então, eu acho que é possível, essa casa aqui é feita para isso, então, eu acho que essa é a minha contribuição aí para a gente pensar numa lei de incentivo ao esporte mais forte, uma lei de incentivo ao esporte que atenda realmente todos os municípios e que a gente não esteja falando de concentração de recursos com um recurso tão pequeno para um Estado de 853 municípios, com uma pluralidade de realidades que a gente tem lá no Vale de Equitinhonha, no Norte, na região do Triângulo, enfim, senão a gente vai estar aqui discutindo muito pouco, onde a gente poderia estar discutindo aqui qual o impacto, qual a transformação que a gente causou na vida de cada cidadão. Muito obrigado. Obrigado, Kelson, que é aqui diretor da Rede Incentive. Vamos dar sequência, vamos ouvir agora a Helena Souza Campos, coordenadora de desenvolvimento de projetos incentivados do Minas Tênis Clube. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui representando os clubes de Minas, nessa missão tão importante que é a formação de atletas. Os clubes hoje são os grandes formadores de atletas do país e a gente vem fazendo um trabalho junto com a Lei de Incentivo Estadual desde 2014, se eu não me engano, o Minas foi um dos primeiros proponentes da lei, não é, Tiago? Estamos aí juntos há muitos anos e, desde então, pode passar. A senhora, a senhora já viu que está ligada. Não? A senhora já viu que está ligada. Está ligada. Está ligada. São 38 projetos de esportes de alto rendimento que a gente vem executando desde 2014 em oito modalidades esportivas. em torno de 500 atletas anualmente, a gente trabalha com esses projetos da Lei de Incentivo Estadual. O Minas tem outros projetos de lei federal e junto ao Comitê Brasileiro de Clubes, mas a importância da lei estadual é muito significativa para a nossa instituição. Sem essa parceria com a lei, acredito que a gente não teria tantos representantes do esporte nas seleções estaduais, nas seleções brasileiras. Nós temos atletas hoje do nosso estado no mundo. Ontem mesmo a gente teve um atleta na ginástica artística ganhando bronze na Copa do Mundo de Paris, já uma pré-eliminatória para as Olimpíadas. Atletas de natação estão no Sul-Americano, venham nos Aires ganhando medalhas de ouro, de prata. atletas que participam não só de campeonatos internacionais e nacionais, mas também metropolitanos, meninos de 14, 15, 16 anos que participam, que estão iniciando a sua formação esportiva e que veem um futuro pela frente. Atletas e meninos que, além de estarem procurando uma formação, os clubes hoje são muito responsáveis pelo atleta cidadão. Isso, para a gente, é algo muito relevante e muito importante. A parceria com a lei é fundamental para que os clubes hoje, não só o Minas, mas a maioria dos clubes hoje do nosso Estado, a gente consiga levar adiante o esporte no Brasil e representar o nosso Estado no mundo todo. Então, a gente tem aí uma série de resultados que são oriundos, está muito pequenininho aí, gente, mas são resultados bem significativos, desde campeonatos metropolitanos, estaduais, brasileiros, a gente tem aí, em todas essas modalidades, resultados expressivos e isso faz parte dessa formação e desse alto rendimento aí que é o que a gente busca nessa política pública em parceria com o Estado e levar isso adiante aí no nosso país. A gente tem... A gente tem... Deixa eu passar para a frente, está tão pequenininho, não dá para ver. Mas a gente tem atletas em seleção de base desde 2013, é um número expressivo aí nessas seleções, representando o Minas Gerais aí no Brasil e no mundo. Então, a gente vem galgando esses atletas e colocando em posições de grande relevância aí no nosso país. A nossa preocupação com relação à lei é exatamente essa interrupção. A gente... O Minas tem, desde aí 2014, protocolado projetos, temos projetos aprovados, projetos captados e que não vamos conseguir executar em função do atingimento aí do teto agora em junho. A gente tinha até um projeto da natação para iniciar agora no segundo semestre que não vai iniciar porque temos... O termo de compromisso está assinado, já pronto para poder iniciar e a gente não vai conseguir iniciar agora em 2023. Vamos aguardar o novo teto para 2024 com mais outros dois projetos com termos de compromisso também para a gente ver se consegue iniciar em 2024 porque se continuar o teto se esgotando tão rapidamente com o sucesso que a lei que é exatamente o que já foi mencionado que se o teto esgotou é porque a lei realmente é um sucesso que a gente consegue executar com muita plenitude o que a gente se propõe a fazer com muito sucesso as entidades que têm apoio social os de esporte de rendimento de eventos todo mundo em prol de um esporte mas a gente precisa de mais porque o trabalho que é feito ele é feito com muita responsabilidade a gente desses 38 projetos todos que a gente teve todas as prestações de contas aprovadas nós nunca tivemos um problema com relação a isso na lei por isso estamos em continuidade protocolando e realizando os nossos projetos de alto rendimento junto aos atletas de Minas então eu quero deixar externar que a nossa preocupação sim com esse teto é um esforço grande que as instituições fazem que os clubes fazem as entidades esportivas para poder ter os nossos atletas atuando mas a gente precisa desse apoio dessa continuidade e eu espero que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de colocar essas questões elas sensibilizem a Secretaria da Fazenda eu sei que a Secretaria do Esporte está sensibilizada a SEDES está sensibilizada com relação a isso mas eu acho que a gente precisa avançar com muita agilidade porque provavelmente o esporte vai parar em 2024 se isso não for revisto com a máxima urgência agradeço a oportunidade ok muito obrigado Helena que é coordenadora de desenvolvimento de projetos do Minas Tênis Clube alerta importante que a Helena traz para nós vamos dar continuidade que daqui a pouco nós vamos ouvir o público agora eu vou convidar o Rafael Silvio Diniz diretor da associação Natividade boa tarde pessoal eu queria só o controle para passar a apresentação mas enquanto isso eu vou me apresentando eu sou o Rafael Diniz sou fundador sou fundador e diretor atualmente da associação Natividade é uma associação fundada em 2014 que está sediada em Belo Horizonte e que a gente tem feito muito o esporte educacional o esporte social ali um pouquinho da gente e aí queria mostrar começar falando sobre dois projetos porque diferente da grande maioria das associações esportivas que trabalham esportes convencionais a gente tem trabalhado com os novos esportes olímpicos então a gente tem sido nosso carro-chefe o skate e a escalada e aí a gente tem feito se propôs também fazer projetos um pouquinho diferente tanto que um dos projetos nossos que é a Academia do Skate ele já atendeu mais de 25 mil pessoas aqui no estado é um projeto que nasceu da lei de incentivo aqui inclusive ele foi responsável por mudar alguns procedimentos porque como ele era pouco usual com relação a outros projetos ele acabou sendo um projeto provocativo e a secretaria foi muito sensível com relação a isso e como eles tem esse cuidado sempre de tentar tornar algo padrão acabou se mudando alguns procedimentos mas eu queria nesse slide na verdade chamar atenção porque eu acho que a lei de incentivo ela tem sua importância como política pública não só para o financiamento das ações mas ela também é uma política que traz os atores invisíveis que são aquelas associações e fundações que estão no dia a dia que estavam invisíveis fazendo a parte esportiva mas por conta da lei de incentivo elas conseguem entrar dentro desse ciclo das políticas públicas só para trazer alguns dados de acordo com o IBGE Minas Gerais tem mais ou menos 4.600 instituições entre fundações e associações esportivas onde no seu estatuto diz que ela tem a finalidade de recreação ou esporte então a gente está falando que esses são alguns dos atores invisíveis que a lei de incentivo traz à tona e aí assim eu quis começar apresentando a natividade porque a gente tem uma coisa muito em comum com a lei de incentivo agora em janeiro a gente faz 10 anos e a lei de incentivo estadual está completando 10 anos a legislação completou 10 anos agora em junho e setembro o decreto só que o funcionamento mesmo é a partir de janeiro que começa a gente comemora esses 10 anos porque quando a gente tem o primeiro edital e aí hoje o que está em discussão aqui é essa questão da autorização de 0,05% que é o que representou esse ano 26 milhões de recursos disponíveis para a lei de incentivo e aí só reforçando o que já foi comentado aqui que em 2021 isso se encerrou em dezembro 2022 em setembro junho esse ano em junho e ano que vem nem começou o ano mas já tem 4 milhões comprometidos e aí eu queria só trazer aqui uma informação nova porque embora apareça ali que setembro e junho sejam os anos os meses encerrados no ano de 2022 e 2023 mas é uma falsa impressão que esses meses são os marcos de encerramento do recurso é sim formal mas na verdade só não se encerrou antes porque a gente tem um problema do fluxo de análise de projetos se tivessem projetos aprovados o recurso tinha se encerrado antes então na verdade é uma falsa impressão que o problema é de hoje não ele já se arrasta há um certo tempo que a mudança do decreto resolveria tanto essa questão do fluxo novo mas também a questão do 0,05 porque eu queria trazer agora esse comparativo e aqui chamar a atenção ok o 0,0 aliás vou até comentar aqui o 0,3% que é utilizado hoje na cultura essa casa teve um certo teve um cuidado de colocar isso na legislação então a lei de incentivo à cultura traz esse marco essa limitação percentual enquanto isso no esporte essa limitação não está na legislação ela está no decreto o que facilita um pouco o trabalho de ajuste que o mesmo a mesma mudança de fluxo no decreto ela também permite essa mudança do percentual então a gente está com uma conversa muito mais simples que envolve só o poder executivo do que uma discussão mais ampla que envolveria a assembleia e o poder executivo e aqui só chamei um pouquinho a atenção são os mesmos dados que o Kelsen acabou de mostrar mas eu dei só uma ênfase ali nas casas dos milhões para a gente ver só a diferença e também concordando com o Kelsen que não quer dizer que a cultura está muito melhor do que o esporte talvez precise de muito mais recursos do que isso mas eu quero mostrar que na verdade o esporte ele está um pouco esquecido os 26 milhões daqui a pouquinho vou mostrar eles não são capazes de fazer uma política pública para o tamanho que é o estado de Minas Gerais e aí também vou apresentar a mesma informação porque a limitação que a gente tem é do CONFAS que é o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias que estabelece esse 0.5 como limitante como o grande marco mas de novo lembrando que no caso do esporte é um simples ato de decreto de mudança de decreto e um acordo com a fazenda também e aí aqui vou só mostrar os três o caso de Minas Gerais São Paulo e Rio de Janeiro ali em destaque estão os percentuais utilizados por cada um desses estados mas eu queria trazer como informação nova porque a gente tem que levar em consideração a quantidade de municípios que cada estado desse tem e aí Minas Gerais além de ter um recurso muito pequeno que são os 26 milhões na hora que a gente divide pelos 853 municípios daria um valor per capto de 30 mil para cada município que é um valor pequeno o São Paulo esse valor per capto iria para 93 mil e aí o cenário melhor realmente é do Rio de Janeiro onde a gente teria 1,6 milhões para cada município e aí assim de novo chamar a atenção que o valor é muito pequeno porque Minas Gerais em território ele é do tamanho da França então a gente tem um tamanho territorial de país e população nossa população é igual a população da Argentina então a gente realmente está tratando de um estado que tem dimensões de um estado mesmo de um país e aí eu tentei trazer uma meta que seria uma meta orçamentária plausível aí o que eu fiz eu peguei a média de valores que rodam um projeto de lei de incentivo hoje a amostra de projetos que já receberam algum tipo de recurso eram 750 projetos a média de valores inclusive a média não era a melhor dado estatístico mas só para trazer a média 226 mil é a média de um valor esportivo da lei de incentivo ao esporte aqui de Minas Gerais se eu multiplicar isso pelos 853 municípios eu tenho que eu precisaria de 193 milhões e aí realmente eu acho que o subsecretário aqui vai achar que é um valor muito alto mas eu também acho que a lei de incentivo não é a solução para tudo então o que eu tentei fazer ok esse ano para a gente ter para tentar dimensionar o quão longe a gente está dessa meta nossa que seria talvez a ideal esse ano a gente teve os 26 milhões da lei de incentivo só que o orçamento mesmo da subsecretaria de esporte girou em torno de 40 milhões então a gente não conseguiu alcançar nem 70 milhões de recurso mesmo sendo utilizado só que aí eu vou só fazer um parênteses que até o Antônio me corrigiu ali na entrada a gente encontrou que nessa minha conta eu tinha que colocar também o ICMS esportivo que faria a gente chegar em mais ou menos 80 milhões mas dentro do meu cálculo que eu acho levando em considerações os 853 municípios a gente continua um pouco longe ainda então assim eu acho que realmente a gente tem que pensar um pouquinho em como melhorar os valores da lei de incentivo porque é a política que traz os atores invisíveis e eu sou um desses atores né associação na atividade uma das únicas instituições que estou aqui representando o esporte social educacional que geralmente menos tem espaço para fala mas que é importante também a gente debater e discutir o orçamento em si do esporte porque eu tentei comparar aqui cultura e esporte e na verdade são dois direitos né de igual tamanho a constituição de 88 coloca eles de mesmo igual tamanho a única diferença que existe entre esses dois direitos é o tempo né enquanto a cultura é direito social desde a constituição de 1934 e aí eles ao longo do tempo foram se empoderando dessa questão de serem uma política pública de estarem dentro da estrutura o esporte é tudo muito recente a gente está desde só de 88 para cá inserido dentro da constituição como direito então é tudo muito recente inclusive por isso que eu acho importante esses espaços para a gente poder debater e trazer o esporte para realmente para a cena de discussão e minha última fala só para encerrar que eu acho que assim fica sempre a discussão dessa questão do esporte dessa questão orçamentária e aí eu gostei muito de relembrar que em 86 quando surge o Ministério da Cultura no âmbito federal o Ministério da Cultura ele surge do desmembramento do antigo Ministério da Educação tanto que todo mundo hoje em dia ainda fala MEC MEC era a sigla de Ministério da Educação e Cultura e aí na época no setor cultural houve uma grande discussão o que era melhor a gente ter um ministério que representava a gente mas ele não tinha orçamento porque se desmembrar isso comprometia também parte do orçamento que parte do orçamento é fazer a própria estrutura gerir ou a gente continuar sendo uma secretaria e ter um pouco mais de orçamento eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer porque por muito tempo a gente foi uma secretaria aqui no Estado de esporte às vezes o esporte com outras pastas mas o recurso também não era tão significativo assim não era tão diferente desses 40 milhões orçamentários que a gente tem hoje e agora a gente é uma subsecretaria que continua sem orçamento enfim eu acho que a gente tem que pensar o que é interessante para a área sabe realmente a gente tem um espaço significativo para a gente construir esse arcabouço de outras secretarias municipais pessoas pensando na política enfim só deixar essa última reflexão e aí está meu contato quem quiser continuar o bate-papo depois estou à disposição obrigado viu muito bom obrigado Rafael boa reflexão para nós obrigado só lembrando viu gente que todo mundo aqui tem reforçado essa projeção que é a questão do percentual de efetivação da lei de incentivo ao esporte a cada ano foi lembrado aqui olha o ano de 2020 chegou a 97% de execução o 100% em 2021 ele acontece em dezembro dezembro de 2021 chega ao 100% em 2022 em setembro já atinge o 100% em 2023 o 100% já foi atingido em junho ou seja a administração é um pouco você fazer gestão em cima dos dados e das projeções então a gente já tem um problema para a gente conversar para 2024 foi dito aqui pelos presentes então acho que só para a gente poder ter isso no nosso horizonte vamos continuar aqui quero passar a palavra agora para o Alexandre Valverde assessor executivo da diretoria de esporte de Pará de Minas senhoras e senhores muito boa tarde senhor deputado muito obrigado pela oportunidade pelo convite da gente estar falando um pouquinho aqui sobre a questão esportiva e tentar achar soluções meios para poder melhorar o esporte do nosso estado eu vou falar um pouquinho sobre a questão de Jimmy sobre o quão é importante a gente estar participando o quão é importante ter ações voltadas a estas questões estive como secretário de esporte na cidade de Pitangui desde 2015 quando a gente começou a fazer um trabalho de sediar e eu fui questionado na época pelo prefeito por que sediar qual o benefício que a gente iria ter em sediar e aí eu passei algumas ações para eles algumas situações ele falou assim me prova e eu falei para me te provar a gente tem que fazer e a partir daí desde 2015 como o senhor falou deputado iniciamos uma sucessiva sequência de sediamentos de 2015 a 2019 2018 que foi o último ano do Jimmy sediamos etapas micro e regionais e para me provar para o prefeito quanto era importante a gente participar e sediar a gente montou um questionário com os atletas tanto os atletas na época de Pitangui que saiam para jogar quanto principalmente os atletas que a gente recebia e dentro disso a gente começou a formar um banco de dados com relação principalmente a parte econômica turística e cultural do município chegamos em 2015 e 2016 no ano 2017 a gente já tinha um número legal para a gente poder apresentar e apresentamos isso para várias cidades o quanto é importante a gente fazer cada atleta que ia para o município o Jimmy a gente está falando uma fase na época regional em torno de 1.200 atletas uma fase micro regional em torno de 700 800 atletas cada atleta gastava em média 100 reais por dia vezes 5 dias de estado na cidade no final a gente tinha números aí de 300 400 mil reais que ficava dentro do município um número bastante expressivo para por exemplo o município de 30 mil habitantes que é o tamanho do município de Pitangui então a partir disso a gente criou esse banco de dados e mostrou o quanto era importante começamos a fazer pesquisas dentro do comércio do município principalmente padarias restaurantes postes gasolinas enfim e depois disso o prefeito entendeu o quanto era importante sediarmos o quanto era importante participar e o quanto era importante o Jimmy para o município a partir daí solicitamos sediamento de eu sempre costumo brincar evento de bolinha de gude eu queria levar para Pitangui evento de carrinho de rolimã eu queria levar porque isso faz muita falta para o município principalmente o município com o menor número populacional já em Pará de Minas como eu estou como gestor esportivo desde 2020 21 na gestão sediamos alguns vários eventos como por exemplo a etapa regional do GENG ano passado que a gente conseguiu verificar que ficou 1 milhão e 500 mil reais dentro da cidade esse ano sediamos o mundial de badminton para surdos que ficou 2 milhões de reais dentro do município eu estou falando isso para mostrar a importância que é voltar um grande evento que é para os municípios estar participando de grandes eventos dentro do estado de Minas Gerais e o GIMI é um deles é o evento mais tradicional de Minas Gerais praticamente criado em 1985 que a minha mãe participou eu participei de várias maneiras como atleta como árbitro como gestor enfim então é um dos eventos mais tradicionais que existe hoje em Minas Gerais e isso é muito importante essa volta da competição sabemos das dificuldades financeiras sabemos do período pandêmico porque passamos mas eu acredito que o estado estruturalmente falando já tem condição de voltar tanto que esse ano quando surgiu a possibilidade de voltar eu acredito que eu fui um dos primeiros a mandar caderno de encargos para voltar com o futsal porque a gente sabe da importância disso para o município a gente sabe que isso é importante não só para os nossos atletas mas também para geração de emprego e rendas temporário a economia do município o turismo do município a cultura do município isso é muito importante então essa participação dos municípios dentro dos Jogos do Interior de Minas ela é fundamental e a gente espera e estamos aí para contribuir da maneira que for necessário para que a gente consiga voltar a esse que sem dúvida nenhuma é um dos mais tradicionais eventos de Minas Gerais nosso muito obrigado mais uma vez e nos colocamos à disposição Antônio e o estado para a gente poder contribuir de alguma maneira para voltar a essa competição Obrigado Alexandre eu lembro Alexandre quando a gente realizava o GIM era o município tinha que organizar isso tudo a gente tinha que receber os atletas arrumar lugar para eles ficarem às vezes pedir escola emprestado para os meninos hospedarem nas escolas o transporte alimentação então quer dizer boa parte da despesa do GIM município ele teria que arcar então tinha muito prefeito que nem queria não quero o GIM não porque isso dá uma amolação danada inclusive deputado desculpa a parte só um dado interessante por exemplo esse evento que a gente gastou recebeu aí 300 400 mil reais nós gastamos 25 mil para executar então o que ficou para o município foi mais de 10 vezes o que nós gastamos para a execução então assim um dado muito relevante em Pará de Minas na etapa micro regional do GENG um exemplo nós gastamos em torno de 150 mil reais 160 mil reais exatamente ficou 1 milhão e 500 mil então assim é um dado interessante principalmente para os prefeitos que o que a gente gasta a gente retorna pelo menos em 10 vezes economia local importante tá bom obrigado Alexandre vamos da sequência agora o Ramon Barbosa supervisor da Hades Norte e da AFSEC boa tarde a todos minha fala é breve rápida estou engateando aí nos projetos sociais de basquete hoje e hoje eu vim para aprender ouvi muita coisa aí hoje confesso que eu estou um pouco preocupado com essa situação do esporte sempre fiz o projeto sociais com amor sempre foi por amor hoje eu trabalho com isso representa a Hades Norte hoje a Hades Norte hoje ela é detentora da marca do Cruzeiro Basquete que é o atual campeão brasileiro de basquete adulto aí mas a gente tem um projeto social em Itatiaio Sul junto com a parceria com a prefeitura que é o vice-prefeito Romer Soares o secretário de esportes Rodrigo Rafael que compraram a nossa ideia e hoje a gente atende dos 500 vamos atender até o final do ano 500 crianças em todas as escolas públicas da cidade com basquete gratuito então isso é uma coisa muito importante que a prefeitura não quis esperar o estado ou lei de incentivo ou qualquer outra ajuda para poder fazer o esporte na cidade a gente atende também na Hades Norte 250 crianças em Montes Claros também com basquete gratuito então assim eu acho que se a gente for ficar esperando sempre a lei de incentivo porque é morosa e burocrática a gente não vai conseguir andar é importante ter é uma forma muito importante e legal de você fazer uma coisa se transformar numa empresa mas se você for esperar é bem moroso então tem a FESEC também que é um amor que eu tenho que é um projeto que a gente atende no aglomerado da Serra 200 crianças em 3 escolas públicas também esse é um projeto que eu falo que é amor puro porque nós não temos dinheiro então a gente faz a cada 3 meses a gente faz um evento cria uma arte distribui nos grupos de amigos de basquete pedindo a partir de 5 reais qualquer valor a gente consegue fazer os eventos arrecada e com esse valor a gente vai tocando o projeto a cada 3 meses a gente faz esse evento então hoje a gente tem um projeto cadastrado para a ICMS no governo só que a informação que a gente tem é que demora em torno de 8 meses para ele ser visto e aprovado se eu estiver enganado ou errado podem me corrigir e que para você conseguir adiantar esse processo você tem que correr atrás de carta nas empresas de intenção para você conseguir adiantar esse processo foi o que a gente fez hoje a gente tem algumas cartas lá e a gente está esperando tem as empresas que já estão querendo ajudar porque se a gente for pensar em aglomerar da Serra se eu não me engano é o maior aglomerar de Belo Horizonte então a gente tem muita dificuldade de poder fazer as ações lá se eu for esperar 8 meses a gente fala hoje eu gasto em valores reais em torno de 6 mil reais mensais para manter a associação com 3 núcleos atendendo 200 crianças se eu for pensar é um valor é grátis 6 mil reais para 200 crianças mas a gente consegue fazer mostra que a gente faz com pouco e se a gente for pensar em 8 meses são 48 mil reais então assim eu já tenho que pensar nesse valor para eu conseguir sobreviver pelo menos por um ano então assim estou aprendendo estou no dia a dia a gente faz muito por amor mesmo mas a gente precisa dessa ajuda do estado porque eu acho que o esporte o Cristiano falou bem que quando é campanha todo mundo fala que o esporte está em primeiro lugar que tem que ter as escolas tem que ter a gente fala que nos Estados Unidos para você jogar você precisa de estudar no Brasil a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo ou a pessoa joga ou a pessoa estuda então assim a gente tem que pensar melhor nessa parte como vai ser feito isso não sei espero que as coisas melhorem para o esporte falando do gime já disputei vários sou ex-atleta de basquete Marcinho está aqui presidente da federação Wilson vice-presidente Marley representando Mackenzie Luiz sempre fez muito pelo esporte pelo basquete desde criança jogamos junto e o gime o que ela falou movimenta não só o esporte mas a cidade inteira hotel restaurante qualquer espaço está arrecadando então assim é uma coisa que movimentava muito e a escolha do futsal em si a gente sabe que o esporte o futebol é a cultura do Brasil em si mas eu acho que tem outros esportes que valeriam a pena fazer já que o futebol tem tanto espaço tanto investimento eu acho que atletismo que é um esporte tão fácil de fazer que você faz com uma pessoa os esportes handball natação a gente tem tanto esporte basquete eu acho que a gente deveria pensar em um outro esporte a não ser o futebol que ele já tem tanto espaço no cenário então é isso queria agradecer o espaço agradecer o Jimmy que me convidou para participar aí da mesa e é isso seguimos por mais aí se precisar estamos à disposição ok obrigado Ramon dando sequência estamos quase encerrando vou passar a palavra para o Marcílio Cassini que é o presidente da Federação Mineira de Basquete durante a fala do Marcílio depois nós temos o Leonardo Matos mas a gente vai aqui pegar algumas inscrições viu gente eu pedi aqui o Dimitros a gente chama de Jimmy eu não vou chamar de Jimmy não, eu estou falando de Jimmy ele chama de Jimmy o Dimitros para poder nos ajudar aqui a coletar aqui em torno de 5, 6 inscrições para as intervenções aqui do público presente Marcílio está com a palavra primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade é um grande momento do esporte é um grande momento público a gente está aqui na Casa do Povo Mineiro para discutir uma matéria tão sensível eu cumprimento eu cumprimento todos vocês todo mundo aqui da mesa em nome do nosso deputado Cristiano Silveira e agradeço a oportunidade da gente estar aqui da mesma forma cumprimento todos em nome do nosso secretário nosso subsecretário de esporte o Antônio Eduardo e dizer que é um prazer que está aqui discutindo essa matéria eu tentarei ser breve mas eu acho que é necessário depois de algumas explanações extremamente técnicas do nosso amigo querido grande competente da área de toda a logística e de projetos o Kelis bem como também minha amiga aqui ao lado Helena do Minas Tênis Clube eu preciso ser extremamente real com vocês primeiro o seguinte a gente tem que tratar o esporte com mais zelo a gente tem que tratar o esporte com mais seriedade não é brincadeira a gente sempre está repetindo as mesmas palavras esporte é vida esporte é educação esporte é lazer o esporte é social mas e daí? e daí que a gente sempre está deparando com os limites com a sensibilidade do Estado não essa sensibilidade ela tem que ser infinita ela precisa ser infinita e real por que eu estou dizendo isso? vamos lá a gente tem uma média hoje de 5 atletas por ano na seleção brasileira de basquete de base mas sabe por que que isso está acontecendo? com muito orgulho que eu trago essa informação para vocês o que os clubes estão fazendo mas por que que eles estão fazendo? porque eles estão correndo atrás e o que que gera essa condição deles fazerem um grande clube um grande esporte um grande lazer um grande social a lei de incentivo ao esporte sem ela certamente vamos chegar ao limite que vamos começar a desfazer é isso que a gente quer é isso que a nossa comunidade social quer uma vez que esporte repito é vida é lazer é social é saúde sendo assim deixo aqui o meu apelo em nome do basquete mineiro que a sensibilidade do Estado ela se torne infinita porque sem a lei de incentivo ao esporte a gente não consegue chegar lá e está demonstrado aí tecnicamente pelos nossos competentes aí da área como o Kélis como a Helena né e também agradecer porque eu acho que é importante a gente agradecer em público a Celoma e tal então eu agradeço em nome da Adriana Almeida a Celoma e tal porque sem ela os nossos atletas não estavam aí junto aos clubes na seleção brasileira Minas Gerais hoje nos últimos seis anos do meu mandato a gente está em todos os pódios dos campeonatos brasileiros mas por que isso? porque existe uma empresa igual a Celoma e tal nos prestigiando nos prestigiando os clubes mineiros então muito obrigado sendo assim eu passo para uma parte também extremamente real que preciso trazer para vocês é sobre o gime nós temos mais ou menos seis para sete anos vou dizer seis anos seis anos que a gente não tem o real gime o gime que todos nós conhecemos o gime que eu joguei o gime que nosso colega ali jogou Ramon jogou que traz toda uma popularidade para o esporte no interior porque quando se trata de competitividade no esporte as federações elas estão prontas mas ela precisa da lei do esporte ela precisa que os seus filiados seus entes precisam da lei do esporte como no caso a lei de incentivo ao esporte mas o gime não o gime ele já é uma outra essência que a gente tem que prestar atenção por isso que peço aqui deixo meu apelo para que a gente possa olhar o esporte com outros olhos e com a realidade do que a gente precisa se a gente não tem gime certamente o interior fica limitado para fazer o esporte a gente tem um problema real que é a logística territorial é longe mas quando se trata de gime aí sim as prefeituras os municípios conseguem abraçar uma história prevenir ali o interesse de fazer de realizar e aí as coisas acontecem no interior e aí a gente começa a ver toda a cadeia do esporte toda a cadeia da comunidade do esporte e aí entra todo o social envolvido nós tivemos um colega ali agora que ele deixou bem claro que o município dele arrecadou muito mais o que foi gasto com aquela fase naquele momento sendo assim nós não podemos deixar o gime de lado com todo o respeito peço só uma extensão rapidamente com todo o respeito nós vamos trazer um gime subsecretário com todo o respeito a categoria do futsal mas nós vamos trazer um gime de um esporte que nem olímpico ele é e a gente está adentrando uma fase pré-olímpica a gente precisa de encher os olhos de uma realidade eu quero o futsal mas também eu quero o basquete quero o vôlei quero a peteca enfim o esporte tem que ser olhado com zelo então fica aqui meu apelo fica aqui a minha sensibilidade estão abertos para discussão mas que a gente possa tratar realmente o esporte como ele merece obrigado a todos obrigado Marcílio e agora o nosso último inscrito de mesa Leonardo Matos presidente da associação mais acessível obrigado muito boa tarde a todos obrigado deputado uma honra muito grande poder participar dessa importante audiência prazer te ver aqui viu enfim eu estou aqui representando o Silvio que é presidente da Liga Mineira de Basquete em Cadeiras de Rodas ele está participando de um campeonato no Rio de Janeiro não pôde estar me ligou pedindo disse o seguinte Léo nós precisamos lutar pelo basquete ser incluído no jime precisamos do jime com o basquete por que isso? porque nós temos apenas seis equipes em Minas Gerais seis equipes depois eu vou falar outra questão que a gente precisa ampliar temos seis equipes de basquete essa é a nossa de Belo Horizonte aqui é o presídio uma de Patos de Minas que faz competição fora de Minas Gerais e as outras quatro dependem do jime pra competir sem o jime eles não competem então fazer basquete por fazer basquete ninguém vai fazer o menino vai fazer basquete pra pra avançar pra competir pra ter um aprendizado pra ter enriquecimento pessoal espiritual emocional o basquete é importante pra isso ou qualquer modalidade de esporte nós precisamos realmente repensar sabe o processo de inclusão esportes coletivos são fundamentais e são fundamentais não apenas porque dão visibilidade mas eles são democráticos eles democratizam o acesso ao esporte então é fundamental que a gente se preocupe com isso e que o estado para os próximos eventos reveja a sua posição o silvio me falou uma outra coisa também ele mandou uma carta aqui você vai receber ele disse o seguinte poxa a lei de incentivo precisa abrir espaço para as federações precisa abrir espaço para as ligas porque são elas que organizam os campeonatos como é que vem o recurso para organizar campeonato quem é que faz isso nós organizamos uma etapa do campeonato mineiro o ano atrasado mas assim dependendo totalmente de apoios de terceiros imprevistos então a gente precisava de ter alguma coisa mais regular mais sólida e confiável então muito bem bem colocado a demanda do silvio e a outra questão os deficientes muitas vezes ficam deficientes tardiamente 20, 30 35 anos e encontram no esporte uma forma de se incluir de viver uma vida social o esporte é importante para esse pessoal agora a política de concessão de bolsa atleta do estado limita a idade ao contrário da bolsa atleta federal então a gente precisava de pensar numa forma de abrir essa oportunidade de receber bolsa atleta para os atletas independente da idade e bolsa atleta é uma outra questão eu o foco o ponto principal do esporte na associação é o basquete o basquete nós praticamos há 40 anos e entrou agora o tênis de mesa muitos atletas estão indo para o tênis de mesa por quê? porque o tênis de mesa é mais fácil obter o bolsa atleta o esporte coletivo é difícil demais ele é ele é muito caro o basquete cadeira de roda nem se fala cada cadeira é 8 mil então a gente precisa sim o número de atletas aumenta de acordo com a quantidade de cadeira se não tiver cadeira não tem atleta então a gente precisa prestar atenção nisso fazer uma perspectiva maior de como nós vamos incrementar o paradesporto o Silvio tem um projeto na lei de incentivo que prevê a doação distribuição de cadeiras para todas as equipes de Minas Gerais são 60 cadeiras 10 para cada e cada um dessas equipes que receber 10 vai se comprometer a distribuir 5 para outras equipes do interior cidades do interior que se interessam então a gente teria pelo menos mais 3 cidades com com basquete agora nós estamos na fase de busca desse recurso vocês acham que nós vamos conseguir eu tenho realmente muita dúvida muita dúvida chega até a ser ilusão pensar que o basquete em cadeira de rodas vai receber 60 cadeiras 500 mil reais acho quase ilusório claro que nós vamos lutar estamos apresentando o projeto mas o retorno é muito incerto a gente precisa ter mais segurança é isso estou lá na associação mais acessível nós temos um ginásio um ginásio muito bom e temos essa equipe de basquete temos o tênis de mesas o terceiro tênis de mesas de Minas Gerais o terceiro a terceira equipe do Brasil chegando no segundo colocado brevemente precisamos do Estado precisamos que a lei atinque chegue até nós e a outra questão só para finalizar prestação de conta difícil demais nós não temos estrutura as entidades de deficientes não tem estrutura para receber esse recurso e prestar conta então a gente precisa de um setor no Estado que cuide exclusivamente exclusivamente do paradesporto porque ele é diferenciado os nossos atletas por exemplo eles saem de Neves saem de Betim saem de Contagem para vir jogar aqui é puxado é difícil a gente ter um formar uma equipe difícil porque primeiro não tem cadeira segundo não tem transporte para chegar é delicada a situação a gente precisa de um Estado um pouco mais acolhedor digamos assim é isso obrigado deputado mais uma vez é um prazer estar aqui muito bem obrigado Leonardo de Matos quero agora viu gente começar a fase de discuta do público presente depois nós vamos para os encaminhamentos nós tivemos aqui um número um pouquinho maior de inscrições acho que para garantir a fala de todo mundo que se manifestou a gente acolheu aqui são dez intervenções eu não vou controlar o tempo vamos deixar pactuado aí na faixa do que todo mundo da mesa teve como prazo cinco minutos mas se puderem sintetizar a gente ganha um tempo aqui para a nossa audiência primeiro escrito está o Jimmy Chaves e em seguida a Sandra Jimmy Chaves e depois a Sandra bom boa tarde a todos e todas obrigado presidente cristiano agradecer a presença do público eu acho que para construir essa audiência pública sobre o esporte a gente dialogou com muitos atores seja desde as entidades as federações até convidar também os municípios só que eu vim fazer uma fala um pouco diferente da fala técnica que foi apresentada aqui que as entidades as federações colocaram como o deputado colocou meu nome é Dimitrios Dimitrios Chaves fui chefe do departamento de esporte da cidade de Santos Dumont e assim como colega de Pará de Minas a gente sabe que a chefia de departamento nos municípios é a secretaria de esporte nos municípios do interior está aqui meu colega Luciano que é secretário de esporte em Rio Novo e também eu hoje sou coordenador do setorial de esporte e do coletivo nacional de esporte do partido dos trabalhadores onde na transição do novo governo a gente pôde pôde contribuir na transição na temática do esporte para voltar a ser ministério do esporte vamos recomeçar reconstruir o esporte de Minas Gerais e para dizer isso nós precisamos lembrar que o governo Zema uma das primeiras ações do governo Zema foi acabar com a secretaria de esporte foi acabar com a secretaria de esporte que virou com todo o respeito ao subsecretário uma subsecretaria e uma secretaria tão diversa e importante que é a Sedese e para pesquisar mais sobre qual compromisso que o governador Zema tem com o esporte pega o programa de governo do governador Zema em 2018 não tem nada para o esporte pega o programa de governo do governador Zema em 2022 não tem nada para o esporte ou seja com todo o respeito aos colegas ou à mesa do governo o governo Zema não reconhece não trabalha e não pensa o esporte em Minas Gerais acabou com a secretaria em 5 anos não conseguiu voltar com o conselho estadual de esporte ora como ter a participação da sociedade civil das entidades na construção da política de esporte para Minas Gerais sem ouvi-las sem ter um conselho estadual de esporte é o mínimo e o básico para início de qualquer governo mas não é o início do governo já é um governo reeleito está indo agora já para o seu quinto ano de mandato sem uma secretaria sem um conselho com poucos projetos que assim dando uma pesquisada alguns projetos atendem 20 cidades só que aí eu também quero discordar do companheiro da secretaria de fazenda quando faz a colocação que o estado passa por problemas ora na hora de isentar em um bilhão de reais para localiza para o senhor salir matar que foi financiador do governador Zema e consultor do governo Zema o estado tem dinheiro o estado fez a gente a gente não consegue passar de 0.05 que seja para 1 para 0.1 enquanto isso o governador isenta em um bilhão de reais imagina entidades imagine se passasse de 0.05 para 1 imagina mais 20 milhões do que isentou de um bilhão quantas crianças e projetos sociais seriam atendidos quantos quantos e eu faço esse desafio então e tem mais na hora de aumentar o salário do governador de 300% o governador faz então dinheiro para o esporte não tem dinheiro para projeto social educacional alto rendimento para o esporte não tem tem mais uma questão muito importante relacionada ao gime todo mundo tem uma história com o gime o gime ele não é só uma competição mas é uma formação de é um espaço de formação de histórias quantos e quantos atletas hoje aí com seus 50 60 anos que já jogaram o gime porque o gime é desde 1985 e nós estamos desde 2018 sem acontecer quantos e quantas tem histórias no gime em Minas Gerais quantas viagens quanta alegria e quanto desenvolvimento cidadão para cada um e cada uma de cada cidade e se a gente fizer aqui eu fiz uma anotação aqui em 38 anos de gime a média de 130 cidades 700 equipes 7 mil atletas mais de 26 mil equipes passaram pelo gime mais de 260 mil atletas passaram pelo gime conhecendo e valorizando o esporte em Minas Gerais assim como o ex-deputado Caixa alguns alguns colegas aqui da mesa colocaram e para encerrar é aquela colocação que o presidente da federação falou importante o estado além o governo Zema além de não ter política pública não construiu a política pública não sabe nem determinar o que é importante para um ano pré-olímpico porque nesse gime aqui esse ano poderia estar despontando atletas que poderiam estar competindo alcançando o índice para ir para as olimpíadas o futsal com todo o carinho e respeito não é um esporte olímpico e o basquete e tantos outros handball e outras modalidades são esportes olímpicos então por fim eu pergunto por que discriminar as modalidades esportivas de Minas Gerais por que o governo se negar a trabalhar para aumentar a lei de incentivo ao esporte para atender crianças conclua estou concluindo dizer que é um repúdio muito grande dizer que não tem recursos sendo que todo dia a gente aqui na Assembleia está vendo que o governo tem dinheiro em caixa e infelizmente saber que o governo Zema odeia o esporte de Minas Gerais obrigado ok próxima escrita Sandra e depois o Ivan gostaria de pedir quem fosse fazer uso da palavra a gente falasse o nome completo para registro da nota taquigráfica boa tarde a todos meu nome é Sandra Aline eu trabalho na casa aqui na Assembleia Legislativa mas hoje eu não estou aqui enquanto assessora parlamentar e sim enquanto terapeuta ocupacional que trabalho com uma equipe de profissionais da área de saúde fora da casa atendo uma população vulnerabilidade gostaria de dar boa tarde ao doutor Cristiano Silveira a todas as entidades presentes aos convidados agradecer o espaço por poder estar falando enquanto terapeuta ocupacional queria falar com vocês a importância dessa lei de incentivo a lei 11.438 desde quando ela foi instituída a gente vive num país onde a discriminação ela é ela é ela é oculta existe existe o preconceito existe tudo então eu só queria falar da importância dos projetos serem mais aceitos serem mais terem mais verbas principalmente das pessoas deficientes que é uma população grande no nosso país e também dizer que a lei ela inclui crianças adolescentes jovens adultos e uma coisa que muita gente não sabe que são as pessoas idosas elas estão escritas nessa lei eu trabalho com pessoas idosas há mais de 10 anos e a gente sabe que a nossa população de idosos ela tem crescido a cada ano uma população produtiva não é mais a nossa população de idosos hoje em dia é uma população grande uma população produtiva são pessoas que aposentam e continuam trabalhando e eles estão incluídos nessa lei de incentivo ao esporte então assim se falou-se aí da morosidade da burocracia das verbas para o esporte convencional e jovens imagina para os deficientes e idosos como é a morosidade quando a gente apresenta o projeto sei disso porque já apresentei projeto para os idosos então o que que acontece queria deixar aqui claro que o direito de todos e gostaria muito que o nosso governo olhasse muito para essas populações que são populações significativas dentro da nossa sociedade não são invisíveis e produzem muito ainda os nossos idosos produzem muito nós vivemos num país que muita gente acima de 65 anos trabalha a gente vê aí na rua a gente vê nas instituições pessoas que aposentam e continuam então é isso que eu queria deixar aqui para vocês infelizmente a gente tem que correr atrás de patrocínios de padrinhos de empresas de empresas como essas que eu quero parabenizar que investem no esporte e colocar essa questão aí de espero que façamos mais projetos para os idosos para inclusão de pessoas deficientes não só os cadeirantes os deficientes visuais os deficientes auditivos e todos e colocar aqui que a associação mais acessível do meu amigo Leonardo Matos que eu acompanho há muitos anos é uma associação maravilhosa uma equipe de basquete sensacional a gente podia estar incluído nas Olimpíadas Paralímpicas com tranquilidade convido vocês a ir lá conhecer a instituição ali mais acessível e colocar para vocês que o tênis de mesa também deles é muito importante está numa colocação muito bacana no país e falta o que? verba para a gente poder estar treinando essas pessoas o que falou-se aí da questão do transporte é muito importante a gente hoje aqui na Assembleia a gente tem uma frente parlamentar que a gente está tratando da tarifa zero que eu espero que aconteça para toda a população porque isso também vai ajudar muito essa questão do transporte os deficientes já tem mas muitas crianças em situação de vulnerabilidade também não vão treinar por causa disso porque não tem nem como ir então é uma questão que abrange muito é uma questão muito social a questão do esporte não precisa falar aqui o que ele favorece em termos de desenvolvimento de uma sociedade crianças fora da rua crianças que vão para o esporte elas têm mais incentivo para estudar para produzir e todo mundo ganha com isso eu acho que esporte é um investimento não é um gasto também sou exalteta dos gimes há muitos anos atrás já estou lá lá nessa idade chegando na terceira idade também e fiz parte e a gente sente muito assim como que a gente quer que o nosso país cresça sendo que coisas que foram tão importantes que poderiam estar projetando o nosso país até para o mundo as coisas regridem vamos lotar gente para a gente ter um país mais que vai para frente nas questões do esporte também que é um país tão voltado para o futebol a gente está tão a gente tem uma projeção tão grande com o futebol mas a gente tem muito mais a oferecer não é isso? é isso aí obrigada pelo espaço obrigado Sandra dando sequência inscrito agora o Ivan Drummond e depois o Luiz Martins bom, boa tarde eu sou o Ivan Drummond sou jornalista nasci do esporte fui campeão brasileiro de judô joguei futebol de salão futebol de campo estava naquele time campeão da cidade de São Paulo pelo Atlético jutei boxe jutei karate depois de velha fui jogar tênis também essa discussão hoje aqui esse assassinato do Jimmy ele passa por uma outra coisa muito maior é o assassinato do esporte em Minas Gerais nós assistimos agora a morte da ginástica olímpica e do arco e flecha com a história do mineirinho tiraram as federações a ginástica olímpica para o treinamento precisa de um pé direito de sete pés de altura só tinha no mineirinho o arco e flecha precisa de um campo de 120 metros para treinamento e competição só tinha no mineirinho não tem mais os esportes estão sendo assassinados tiraram as federações do mineirinho jogado com a escola lá na na renascença isso é lugar de federação de esporte não federação de esporte é o lugar onde ela tem o mineirinho foi passado para uma empresa e fiz a licitação de um só então que anula essa licitação isso não é honesto foi entregue para uma empresa que a gente sabe de onde que é de que grupo que é isso é uma coisa absurda a gente vê o caso aqui do esporte paralímpico o Léo eu vejo a luta o Léo desde menino nós somos vizinhos desde pequeno eu conheço a luta dele eu estava na festa que aconteceu o acidente com ele passei isso tudo o tem uma menina que chama Vitória Miranda essa menina que acabou de disputar o US Open de tênis em cadeira de roda ela tem 16 anos ela é a terceira do mundo em 18 anos na categoria juvenil ela é a quarta do país no adulto ela está na condição de ir para a Paralimpíada de Paris o que que acontece o fim da lei essa lei de incentivo sendo deteriorada do jeito que está sendo tira a chance dela ir para a Paralimpíada como tira de outros atletas e de clubes antigamente o esporte vinha da escola os clubes passaram a fazer o papel da escola então os clubes precisam desse tipo de incentivo e isso é que está sendo assassinado aqui deveria ter que realmente sabe o que deputado um delegado de homicídios para poder cuidar disso que é o caso do assassinato que nós estamos assistindo isso é uma coisa absurda isso é uma coisa absurda que acontece no estado e que se deixa acontecer não pode acontecer isso agora eu tenho para dizer para vocês ok agora o Luiz Martins depois o Maicon boa tarde a todos sou Luiz Martins sou diretor da FUME aqui da Federação do Estadio Mineiro de Esportes para quem é do basquete que me conhece bem né Marcílio sou ex-atleta profissional fui seleção junto com o Ramon aqui já fiz muito para o basquete mas não vim aqui só falar do basquete eu estava conversando com o Wilson que é o diretor da Federação seu subsecretário Antônio todo respeito ao gime mas aonde tem uma quadra poliesportiva fazer só futsal se tem handball basquete vôlei cadeia de rodas uma quadra poliesportiva faz todas as modalidades todas por que fazer só futsal por que é uma pergunta que eu queria passar para o senhor porque para mim é não querer fazer se tem estrutura para todas as modalidades coletivas por que escolher só o futsal como diz o presidente aqui que não é um esporte nem olímpico é com todo respeito isso eu eu fecho um parênteses em relação ao gime porque para mim é foda de fazer simplesmente em relação ao leite incentivo isso aí como o nosso formato falou é lamentável é lamentável como um estado desse tamanho a gente tem só 26 milhões é lamentável a gente falar para um projeto que está captado em poder realizar porque não tem mais espaço eu acompanho ali a Nova Lima onde o Instituto Trilhar faz o leite incentivo são 330 crianças imagina se eu falava a família onde as crianças vão poder fazer mais o projeto porque tem a empresa tem captação tem tudo mas o governo não quer fazer simplesmente não tem a importância toda que o estado merece que o esporte merece então eu deixo essa pergunta é um argumento que eu acho que o governo tem que levar a sério como diz o Marcílio aqui não está levando a sério então quando eu falo com você Antônio é para prestar atenção e levar lá para o governo que isso aqui não é brincadeira são famílias que precisam de leite incentivo são famílias que precisam desses projetos ser captados então sim não é brincadeira você tem que ir lá lá em cima onde você for e entender isso aqui é muito importante é isso que a gente pede beleza obrigado a todos obrigado Luiz agora o Maico e depois na sequência o prefeito Marcão de Serranópolis, Minas boa tarde a todos e a todas deputado agradeço o espaço e cumprimento aos demais membros eu sou o professor Maico professor da Universidade Federal de Minas Gerais professor do departamento de esporte da UFMG coordenador dos esportes olímpicos do centro de treinamento esportivo mas é que eu não venho falar como instituição mas venho falar como cidadão que fez seu mestrado e doutorado em uma instituição pública que fez doutorado na faculdade de medicina estudando os benefícios do esporte para o cérebro vou estar como conferencista no Congresso Brasileiro de Neuropsicologia que vai acontecer em Belo Horizonte no início de outubro e diferente dos argumentos do que foi falado aqui anteriormente eu quero dizer que o esporte é muito maior do que a gente às vezes comenta é muito maior do que o seu investimento o esporte ele tem um papel muito grande não só para o desenvolvimento esportivo daqueles atletas mas para o desenvolvimento do cidadão como um todo qual criança que iniciando a sua vida vai fazer por ela mesma porque ela tem os pais ela tem que ter o cuidador mas o esporte permite que ela faça por ela mesma e ali talvez seja o primeiro passo dela para ela buscar o que ela deseja então a minha fala aqui ela diz respeito ao esporte não como um esporte exclusivo porque como nós falamos do gym que é um esporte competitivo que as pessoas querem ganhar mas a oferta ela tem que ser inclusiva e a gente esquece dessa oferta quando limitamos os projetos sociais como limitamos as leis de incentivo limitamos a oferta isso é muito sério nós falamos de um país nós falamos de estado com dimensões enormes sair do barreiro para chegar na UFMG para o centro de treinamento é um grande desafio para as nossas crianças nós temos isso um grande problema se tivesse no barreiro eu estou dando um exemplo um projeto que atendesse a essas crianças esse acesso seria mais democratizado então a minha fala veio no sentido de que o esporte precisa de ser democratizado de estar presente ele precisa de ser inclusivo e as pessoas precisam ter o acesso aonde quer que seja e essa lei do incentivo é de fundamental importância no que diz respeito ao gym eu digo como cidadão que é algo extremamente importante todo mundo que trabalha com esporte já captou algum atleta desse grande evento e entendemos sim os aspectos relacionados aos recursos financeiros e aí é muito interessante a gente pensar o seguinte no final das contas sabe qual que é o melhor esporte? é aquele que eu vivi porque ele me deixou grandes experiências então eu tenho certeza que para o Luiz que foi meu colega no NBH o basquete é o amor da vida dele como o taekwondo é o amor da minha vida não importa o nosso amor para o gym o gym tem que ser para todos eu queria deixar essa fala e agradecer a vocês muito bem prefeito Marcão depois o Francisco da Federação de Paraquedistas boa tarde a todos cumprimentar o presidente Cristiano Silveira nosso deputado Cristiano Silveira em nome dele cumprimentar os demais membros aqui da mesa cumprimentar aí os atletas os apoiadores e fomentador do esporte do nosso estado de Minas Gerais meu nome é Max sou popular Marcão sou do município de Serranópolis de Minas a 614 quilômetros aqui da capital no norte de Minas próximo ali a Porteirinha Guanabia aquela região uma região que apesar da desadversidade praticamente o nosso município uma população de 4.399 habitantes basicamente o município vive das receitas constitucionais infelizmente vive dessas receitas constitucionais tanto o estado quanto o governo federal mas mesmo assim com poucos recursos que nós dispomos o município coloca todo ano na lua 0,52% de recursos para custear o esporte do nosso município então nós temos nos últimos dois anos nós criamos o programa Bolsa Atleta Amador hoje nós temos dois atletas que estão um está no Flamengo outro está no Atlético tem outros atletas que nas últimas peneiras que tiveram na região tem cinco atletas hoje no nosso município que estão no Fulnorte dois agora foram para Uberlândia e agora quero também agradecer ao deputado no último final de semana tivemos uma peneira mas cinco atletas lá da escolinha do nosso município foi selecionado dois de porteirinha e também um de reage do Machado então nós temos incentivado bastante o esporte junto com a cultura lá do nosso município então nós organizamos torneios campeonatos lá em nosso município e também levamos os cantores regionais e local para poder gerar entretenimento gerar geração de emprego e renda nós cadastramos as pessoas para colocar os seus produtos da agricultura familiar da culinária local para poder comercializar e gerar negócios então graças a Deus o município vem crescendo nessa área esportiva nós temos um grande potencial turístico então nós estamos envolvendo aí o turismo, esporte lazer e a cultura para poder gerar oportunidades seja para nossas crianças quanto para as pessoas que queiram empreender em nosso município então nós estamos lá à disposição eu penso que o Estado deveria investir mais no esporte porque o esporte traz melhor qualidade de vida para as pessoas e ainda gera negócios e empreendimentos obrigado muito bem Marcão parabéns pelo trabalho a gente acompanha de perto sabe do seu compromisso com a cidade com o esporte Francisco já está no jeito Francisco e depois do Francisco gente é o Ed Aragão Boa tarde meu nome é Francisco de Assis Fonseca eu estou aqui hoje como vice-presidente da Federação Mineira de Paraquedismo representando uma comunidade de entusiastas apaixonados por este esporte de adrenalina que é o paraquedismo Minas Gerais tem um histórico notável no paraquedismo em 2011 o recorde brasileiro de maior formação de paraquedismo em queda livre foi quebrado com 103 paraquedistas sendo que pelo menos 12 eram mineiros só que esse recorde aconteceu nos Estados Unidos em 2013 hoje fazem 10 anos nós quebramos o recorde mineiro de maior formação de paraquedismo em queda livre e esse recorde foi quebrado em São Paulo eu acho que é chegada a hora de reafirmar o compromisso de Minas Gerais com o paraquedismo e buscar trazer essas conquistas para o nosso Estado investir nessa prática fomentará pode atrair turistas e recursos para a nossa região hoje nós contamos com três áreas operacionais uma aqui na Serra do Cipó 85 km de Belo Horizonte outra em Juiz de Fora onde há quatro anos foi quebrado o recorde sul-americano de maior quantidade de saltos feitos por uma única pessoa o DIN que já foi presidente da CBPQ a Confederação Brasileira de Paraquedismo realizou 111 saltos em 24 horas tudo com dinheiro do nosso bolso tá? a gente o paraquedismo nunca teve tirando uns equipamentos que foram comprados pelo deputado João Leite o paraquedismo nunca participou de nenhuma lei de incentivo até onde se tem notícia tá? além dessas duas áreas que eu já citei tem também uma área em bom despacho todas as três áreas contam com aeronaves de pequeno porte que cabem cinco paraquedistas e a gente lança cinco paraquedistas por vez em São Paulo e no Rio e vários outros estados do Brasil contam com aeronaves maiores para ter uma aeronave maior precisa ter gente praticando esporte tá? então a nossa primeira batalha é trazer de conhecimento aí que a gente tem eu salto tem dois anos que eu praticamente todos os finais de semana realizo saltos eu sou instrutor hoje paraquedismo e muita gente não sabe que existe essa prática perto aqui em Juiz de Fora o pessoal de lá também não sabe tá? então eu vim aqui hoje pra eu tô novo nisso tá? eu entrei ano passado como vice-presidente da federação então eu tô aqui também pra aprender e participar e ajudar muito obrigado muito bom Francisco vamos conversar depois põe em contato com alguns secretários municipais vamos divulgar isso aí eu sou doido pra saltar de paraquedas me falta coragem um dia vou ter coragem gente agora o Ed o Ed Aragão e o último inscrito o Luciano secretário de esportes do Rio Novo boa tarde a todos boa tarde a deputados subsecretários demais componentes da mesa pessoal é um privilégio poder estar aqui falando um pouquinho do esporte que é uma ferramenta mais inclusiva do mundo capaz até de parar guerra e tudo mais mas vamos lá como disse o Ed Aragão eu sou vice-presidente do Galo Futebol Americano o futebol americano é um dos esportes que mais tem crescido no mundo não só solo americano aqui no Brasil não é diferente aqui em Minas Gerais somos centenas de times mais de 20 mil atletas homens e mulheres e com muita raça e muita determinação para cada atleta porque não se tem muito investimento no esporte mas com um galo é diferente a gente conta com recurso da lei desde 2019 com assessoria da rede científica graças a Deus a gente anda muito bem somos muito bem assistidos pelo governo sabe graças a lei eu consegui empregar psicólogo fisioterapeuta fisiologista e vários técnicos e consigo dar uma oportunidade para mais de 200 atletas e eu fico preocupado com essa situação da lei porque se a lei acabar como que o meu time vai existir o galo hoje ele é bicampeão brasileiro ele é campeão intercontinental é o único time do Brasil que conseguiu jogar em todas as regiões do Brasil nós levamos a bandeira de Minas para Manaus para Porto Alegre para Santa Catarina em todas as regiões e se eu não eu consigo fazer isso por causa da lei que me dá transporte que me dá alimentação que me dá condições técnicas para poder evoluir um atleta gostaria muito que o poder público olhasse isso com muito carinho vou contar uma pequena história bem curtinha deputado sobre um atleta em 2019 o nosso departamento de captação o capitão atleta chamado Lucas Xavier ele morava de frente para um brejo em Neves aí nós trouxemos ele para um alojamento ele é conhecido como diamante bruto evoluiu no esporte e hoje nesse exato momento ele está em Londres participando de um programa para entrar para a NFL entendeu para a gente do esporte assim é magnífico porque hoje para você entrar na NFL você tem que estar no college ser draftado e tudo mais então nós podemos ter um atleta mineiro jogando na NFL no ano passado e tudo assistido é desenvolvido com recurso da lei no ano passado nós tivemos um atleta que jogou na CFL que é no Canadá também desenvolvido com recurso da lei aí eu pergunto se a lei acabar o que vai acontecer com esses meninos no ano passado o Lucas Xavier que está nesse momento em Londres fazendo o teste quase jogou tudo fora porque teve seu primo assassinato na porta do colégio 17 anos a tiros ele quase quis parar do esporte por tamanho da excepção mas graças ao psicólogo que nós temos com recurso da lei conseguiu ajeitar a cabeça do garoto então se a lei acaba quantos Lucas vão deixar de existir quantos Ryan vão deixar de existir quantos profissionais eu vou perder é muito importante o recurso da lei eu gostaria que vocês olhassem com carinho conversassem o que tem que conversar e representassem o povo nessa situação porque para a gente que está ali no operacional no executivo é muito importante esse projeto é muito importante a lei é a forma mais presente do governo estar no esporte é através da lei incentivada então peço em todos os esportes que é importante para poder fazer isso beleza e sobre o gym eu fiquei muito triste em saber dessa situação em 2006 eu tive a oportunidade de participar do gym como coach de basquete da cidade de Rio Grande das Neves então assim foi até em pitanguista a edição se não falha a memória mas o poder público possa refletir sobre isso que para a gente para nós que estamos na operação é muito importante esse recurso o esporte não tem como existir sem o estado com eficiência então é isso aí meus colegas obrigado a todos aí e espero que boas coisas possam sair desse encontro ok Ed obrigado e vamos fechando aqui essa última parte com o Luciano boa tarde a todos deputado Cristiano a minha colocação aqui eu acho que da zona da mata deputado eu acho que só tinha eu aqui não tá certo então a gente vê que a nossa parte lá da zona da mata a gente é muito desdeixado em termos de esporte pelo estado eu tô desde 2017 na condenadoria de esporte do meu município a gente faz um trabalho muito grande em cima do CMS esportivo inclusive o nosso município ficou em sétimo lugar de colocação no CMS esportivo eu acho que o CMS esportivo é uma forma mais justa de trazer recurso a lei de incentivo é muito complicada eu queria fazer uma pergunta pra você como é que você chama? Antônio você falou que vai passar de 15 pra 70 milhões é isso? esses 70 milhões eles vão ser divididos por CMS esportivo pra lei de incentivo geração esporte vai ser só pra quê? só pra CMS esportivo tá de parabéns então pelo menos porque a gente trabalha em cima disso tá certo? então é que eu falar que o Estado é omisso nisso é omisso naquilo a gente vai ficar repetindo as coisas tá certo? então eu queria te dar os parabéns por você trazer essa notícia que eu vou levar isso pra os municípios lá tá certo? pode falar você já vai falar pode falar na minha fala então deputado então Cristiano é te é te agradecer tá certo? porque você está fazendo essa audiência aqui isso é muito importante porque pelo que eu vi aqui é de de consenso geral que se a gente não tiver um incentivo maior no esporte como o Cristiano colocou lá o esporte de Minas vai parar tá certo? então eu acho que isso vai chegar com a força muito grande pro governador e eu acho que ele vai ser sensibilizado por isso tá bom? obrigado falou Cristiano um abraço obrigado nosso secretário Luciano olha gente que durante as intervenções eu notei aqui as falas foram direcionadas basicamente pro Antônio né? e também pro Ricardo então eu vou passar a palavra pra eles pra brevemente tecer aí as considerações e também já fazer a consideração final perfeitamente da parte da Secretaria de Fazenda ouvir e anotei atentamente todas as falas e realmente esse é o papel primordial de uma audiência pública na Casa do Povo onde a gente tem contato exatamente com aqueles que lidam diretamente com as questões referentes àquele assunto objeto da audiência e aqui eu pude anotar vários vários argumentos né? várias constatações que nós vamos com certeza levar em conta inclusive alguns que fizeram apresentações eu vou pedir que encaminhe pra Secretaria de Fazenda vou passar o contato aqui pra que a gente possa levar isso a sensibilização das autoridades superiores que são efetivamente aquelas que decidem com relação ao montante de recursos que poderá ser alocado nessa nessa lei a lei como vimos é de suma importância né? a gente isso não tem dúvida nenhuma isso ficou cabalmente demonstrado aqui com vários exemplos exitosos várias experiências bem sucedidas de promoção do esporte da inclusão social enfim de todos os benefícios decorrentes da prática da atividade esportiva isso com certeza será levado em consideração pelas autoridades máximas da Secretaria de Fazenda eu pessoalmente vou me empenhar para fazer isso espero que eu tenha poder de convencimento junto a eles no sentido de levar até eles o que eu vivenciei aqui hoje nesta importante audiência então me comprometo a fazer isso e por fim eu só gostaria de fazer um esclarecimento que é um esclarecimento decorrente exatamente da minha área de atuação eu sou diretor de legislação tributária desde 2011 sou auditor fiscal da Receita do Estado desde 1985 e eu trabalhei na elaboração da lei do IPVA em 2003 a lei foi aprovada em final de 2003 e essa lei do IPVA que trouxe a questão do incentivo às locadoras de veículos a lei foi mantida em todos os governos que sucederam após 2003 então não foi uma lei equivocada foi uma lei politicamente correta tanto que foi mantida por várias facções partidárias que tiveram oportunidade de serem o mandatário maior do Estado de Minas Gerais então a lei foi mantida e ela foi mantida por quê? porque ela tem uma razão lógica de ser em sendo o país uma federação existe uma competição tributária pelos investimentos então hoje nós temos 17 estados que tem alíquota para locadoras de 1% e dois estados tem alíquota de IPVA de 0,5% a de Minas Gerais é 1% então por que esses dois estados que tem alíquota de 0,5% não atraem atividade de locação para esses estados? por que que eles não atraem? por que que elas permanecem em Minas Gerais? Minas Gerais detém 67% dos veículos de locação destinados a locação emplacados em Minas Gerais e por que isso? não é só por conta do incentivo tributário do IPVA que aliás nós incentivamos o IPVA que não é o maior incentivo do país como mencionei mas pela operatividade que o nosso DETRAN agora correspondente estrutura dentro da CEPLAG tem eficiência operacional de proporcionar isso do contrário as locadoras poderiam estalar o dedo e mudar suas frotas para outros estados que tem a líquida melhor então assim só para prestar esse esclarecimento em contraposição a essa situação da competição em torno do IPVA nós arrecadamos em torno de 600 milhões de reais com a renovação da frota com a compra de veículos novos para a renovação da frota de locação locação essa que ocorre no Brasil inteiro mas eles são emplacados aqui em Minas Gerais e geram ICMS de veículo novo em torno de 600 milhões de reais para Minas Gerais então só gostaria de fazer esse esclarecimento porque é um esclarecimento que me peço até licença ao deputado sair um pouquinho do objeto da audiência mas como foi mencionado aqui num tom de crítica ao governo e neste caso especificamente eu como técnico nem estou falando aqui em nome do secretário estou falando em meu nome próprio porque com a minha experiência eu vivenciei todas essas legislações eu fui coautor digamos autor intelectual quem é o autor da lei é a Assembleia Legislativa com a sanção do governador da época obviamente mas eu trabalhei na lei nós trabalhamos na lei e a lei teve esse escopo hoje eu tenho aqui tenho até a lista dos estados aqui que tem alíquota de 1% e os estados que tem alíquota de 0,5% então assim só feito fazendo esse esclarecimento voltando a nossa questão aqui do esporte como mencionei entendi como extremamente proveitosa essa audiência tive a oportunidade de ouvir diversos segmentos alguns até que eu não conhecia da importância como o paraquedismo que foi falado agora e outros aí eu mesmo também já fui desportista há muito tempo quando os joelhos aguentavam fui atleta do futsal do Cruzeiro mas enfim isso aí é só um parêntese da minha vida pessoal que não tem relevância aqui mas a questão do esporte vou assumo aqui o compromisso de levar com o maior empenho possível para que com os argumentos que foram trazidos aqui por várias pessoas eu vou até pedir para me encaminhar as apresentações para a gente tentar realmente rever esse percentual de alocação de recursos que está sendo feito na legislação muito obrigado ok e agora o Antônio obrigado novamente deputado Cristiano Silveira por essa oportunidade e realmente é um espaço privilegiado de diálogo então só para fazer as considerações finais em relação a lei de incentivo como bem colocado pelo meu colega Ricardo a gente vai encaminhar as deliberações as ideias que foram colocadas para que a gente possa prosseguir para avançar em prol do esporte em prol do desenvolvimento do estado de Minas Gerais hoje a subsecretaria de esportes a gente está dentro da secretaria de estado de desenvolvimento social e como a secretaria Elisabeth fala a gente faz ações integradas então lembrando aqui o que o nosso colega Alexandre falou a gente entende também o esporte como um indutor de desenvolvimento econômico de desenvolvimento social porque e de todos os outros tipos de desenvolvimento que tudo tem que ocorrer ao mesmo tempo e tudo isso baseado em uma gestão que leva em dados com diálogo e maximizar a eficiência de recursos sobre o GIMI vou repetir qual foi o critério para poder executar o GIMI esse ano na nossa proposta que está sendo trabalhada foi maximizar o número de participantes e aí a gente observou os dados do GIMI dos anos anteriores e a maioridade de futsal foi a que mais teve participantes e quando eu falo o GIMI aqui no futsal eu falo o futsal masculino e o futsal feminino então agora eu vou falar também de alguns outros programas que foram citados alguns programas da política pública de esportes e aí só para trazer alguns esclarecimentos então sobre o CNS esportivo eu falei na fala inicial que além de ter aumentado o percentual essa assembleia ela foi muito feliz ao nosso ver que ela antes os critérios da pontuação estavam dispostos em lei e agora ela trouxe os critérios para a pontuação a nível de decreto e isso é muito interessante porque confere maior agilidade para que a gente possa ajustar a política pública conforme a demanda então por exemplo se a gente quer no passado a gente quisesse privilegiar o esporte feminino eu não conseguiria fazer isso com uma facilidade porque eu teria que alterar a lei agora que trouxe a nível de regulamento então isso foi colocado então isso foi um avanço permitido por essa assembleia vamos agora falar então de outros programas basquete cadeira de rodas eu quero agradecer profundamente essa modalidade eu quero fazer e elas são participantes dos nossos programas hoje estou falando aqui de ICMS de lei de incentivo mas a gente tem uma ação que se chama núcleo de fomento ao paradesporto que é uma ação voltada exclusivamente para o esporte para a pessoa com deficiência e de todos os núcleos que a gente tem dois são voltados para o basquete cadeira de rodas só um minutinho que eu vou pegar os municípios tem a face aí Samuel Patos de Minas e Araguari foi citada também a atleta Vitória que é uma expoente do basquete ela é de tênis ah desculpa foi tênis está certo desculpa eu me confundi a modalidade ela é bolsista nossa do bolsa atleta paralímpico ela está recebendo bolsa e está à disposição para que ela continue a participar dos ossos editais como assim não foi o objeto hoje e até queria me colocar à disposição para que no futuro a gente possa tratar de outras políticas esportivas enfim foi tratado também a questão do mineirinho enfim e a questão das federações houve um trabalho sim para realocar as federações em outros locais é especificamente sobre o arco e flecha e a ginástica o arco e flecha hoje ele tem a sede administrativa deles lá na escola a antiga escola Amélia de Castro que fica no orto e ela também tem um campo exclusivo para a modalidade lá em Lagoa Santa tendo inclusive essa federação já realizado campeonatos de alcance nacional nesse novo campo no município de Lagoa Santa no imóvel cedido pelo governo de estado de Minas Gerais e para além disso ela realiza contrapartidas sociais que são acompanhadas pelo Ministério Público não só essa federação mas com todas as federações que estão ocupando todos os imóveis paraquedismo participou sim da lei de incentivo e foi da lei de incentivo antes de ser formado participou da lei de incentivo quando era da dívida ativa eu inclusive era o diretor à época foi um projeto chamado paraquedismo nas gerais protocolado pelo clube paladinas do espaço e aí estamos à total disposição para que possa protocolar novamente essa modalidade porque a lei de incentivo é uma coisa que é muito interessante de ser colocada diferentemente de algumas outras ações que a gente faz dá o formato de como a entidade o município deve executar a política na lei de incentivo é você o proponente que apresenta o projeto para realizar da maneira como você quiser respeitados ali os limites legais que estão dispostos na legislação do edital a questão do que foi colocado também a gente tem programas específicos para pessoa idosa foi colocado aqui eu olhei para aqui agora a questão da fila de análise de projetos essa fila é uma fila pública e ela é definida em regulamento então ela pode ser verificada realmente quem será o próximo projeto a ser analisado então eu não tenho poder sobre isso então independentemente se é de rendimento se é de participação educacional os critérios são definidos em regulamento e é público e você pode acompanhar a evolução da análise do seu projeto esportivo enfim acho que foi uma tarde muito prazerosa acreditamos no diálogo e acredito que boa parte das pessoas que estão aqui sabem disso e não é da boca pra fora que a gente está disposto a diálogo que a gente implementa melhorias sugeridas com toda a humildade e com todo o senso de dever de estar junto com vocês nesse compromisso constitucional de fomentar o esporte e isso é realidade então mais uma vez agradecer ao deputado pela iniciativa e por essa contribuição valiosa que a gente agora vai reunir o que foi colocado para que a gente possa avançar quando a gente faz um projeto esportivo junto ao município junto a uma entidade o município a entidade tem o mesmo interesse que a gente que é o interesse público então somos nós caminhando na mesma direção então a gente não tem nenhum interesse em reprovar um projeto em reprovar uma prestação de contas então eu quero dizer o seguinte tem alguma dúvida na prestação de contas pode entrar em contato com a gente na análise de projetos a nossa equipe contribui porque ela quer ver esse projeto sendo executado tanto é que mais de 90% dos projetos que são apresentados na lei de incentivo são aprovados e hoje antes de iniciar uma execução de projeto esportivo para que o executor o executor ele é o município a entidade que ele não se sinta desamparado que ele possa ter ciência e saber quais são os direitos e as obrigações a nossa equipe faz uma reunião com ele fala olha a execução deve ser feita dessa maneira isso que deve ser observado e se ao longo da execução tiver dificuldades a gente está à inteira disposição assim como estamos à disposição aqui agora para poder debater e tratar de sistemas caríssimos para a gente para todos nós então mais uma vez o agradecimento obrigado antes de cerrar pessoal eu queria também fazer uma breve consideração dizer tanto para o Ricardo quanto para o Antônio eu vou combinar com o Francisco do paraquedismo que vocês serão convidados a fazer um salto junto com a gente e o paraquedas nós vamos organizar Francisco a partir do que nós chamamos de devolutivo aqui da reunião certo então você é atleta você vai pular com nós mas gente tirando aqui a brincadeira até porque foi uma audiência longa e eu sei que todos estamos cansados mas olha realmente a gente precisa de algumas devolutivas com relação aos pleitos foi uma audiência muito qualificada um público muito qualificado eu insisto sabe no debate sobre o conselho estadual veja esses atores aqui compondo o conselho e discutindo periodicamente o primeiro resultado que você já teria não seria essa demanda reprimida do diálogo do agente do setor social com o gestor público e você teria mais cabeça para pensar a política pública apontar o problema ajudar a pensar a solução então eu quero insistir se a gente puder ter um conselho que reproduza o modelo dessa audiência que nós fizemos a gente vai ter uma experiência muito profícua uma experiência muito rica da construção do esporte em Minas Gerais eu estou dizendo isso porque eu acho que tanto o Ricardo quanto o Antônio vieram aqui representar o governo eu sou deputado de oposição vocês sabem disso mas a gente respeita aqueles que se dispõem a vir e fazer o diálogo fazer a conversa conosco até porque eu acho que quando o secretário vem é bom que a gente entra um pouquinho no campo da política mas às vezes quando vem o subsecretário vem o técnico a gente também sabe que vocês têm uma limitação da autonomia para poder tomar decisões que aí a gente compete mesmo ao mundo político que é quem a gente elege para poder governar e tomar as decisões no nome da gente então Ricardo eu tenho feito muito essa discussão o orçamento a gente sabe que é o mesmo os recursos são o mesmo o que nós vamos definir de prioridade aí é a chamada decisão política da onde que nós vamos tirar um pouco mais de recursos para poder aportar o governo fará isso se ele entender que isso é importante ou não e quem tem que fazer esse tensionamento como eu usei o termo tensionamento social somos nós somos atores sociais eu tenho feito esse debate aqui na assembleia você tem acompanhado você dá fazendo que o governo tem feito um esforço para fazer adesão ao chamado regime de recuperação fiscal eu tenho críticas ao modelo tem pontos no modelo que são polêmicos um dos pontos que o modelo do regime atual ele preconiza é por exemplo você fazer revisão de regime de tributação nesse caso o debate que o Jimmy trouxe você fez sobre a questão do IPVA da localiza ele incidiria sobre essa discussão na verdade o debate que nós fizemos na assembleia não foi nem sobre 1% do IPVA não foi do 1% do IPVA quando da venda do veículo isso o governo lá em 2017 aprovou uma lei dizendo o seguinte olha tem que pagar a diferença quando vende o veículo uma coisa é a sua atividade de alocação outra coisa é a atividade de comercialização de veículo então em 2017 no governo de 2017 foi aprovada a lei de que teria que ser feita a compensação da diferença quando você não estivesse mais utilizando o veículo para alocação e isso retirou bons milhões de reais dos cofres públicos porque não era só o instrumento do 1% da guerra fiscal com os estados era outro instrumento que foi criado de outro benefício mais um benefício eu falo que regime de tributação ele tem que ser o seguinte tem guerra fiscal ou tem crise num setor que é estratégico aí você vai discutir não pode se tornar uma política permanente como vem acontecendo nos governos ao longo dos anos então eu estou discutindo isso porque eu acho que não só sobre esse caso mas precisava fazer uma revisão sobre aquilo que ainda é necessário ou não porque dali pode vir receita para responder um monte de coisa que nós trouxemos aqui quando a gente fala que o orçamento tem que ser o debate da prioridade eu fiz uma discussão aqui quando nós votamos no início do mandato uma proposta do governo que o governo dobrava as verbas de publicidade o governo no ano anterior gastou 60 milhões de reais mandou um projeto dobrando isso para 120 milhões de reais eu questionei e falei olha o governo foi bem na lógica dele o governo comunicou bem que se não não tinha sido reeleito em primeiro turno qual a necessidade então de você dobrar o recurso de verba de publicidade promoção pessoal então eu estou falando de 60 milhões alguém falou assim tipo se a gente dobrasse o dinheiro dos 26 milhões dobrasse em mais 0.06% mais 26 milhões 52 milhões 26 milhões não é nem a metade do que o governo propôs de dobrar a verba de publicidade estou trazendo porque eu sei que não compete a vocês eu peço perdão que vocês tenham aqui um papel definido mas eu preciso conversar isso porque os atores estão aqui precisam saber disso então eu se eu fosse governador eu falo olha peraí eu vou dobrar minha verba de publicidade porque que só não aumento ela no tiquim e pego e aumento aqui na lei de incentivo esporte que é de onde a gente tem que pensar de onde vem a receita tá certo então eu estou só dando um exemplo poderia dar um monte de exemplo aqui mas eu vou ficar por aqui porque eu acho que a gente tem um propósito e aí você vê Antônio quando você fala o GIME o GIME nos custaria talvez se fosse para as outras modalidades mais 2 milhões ou mais 3 milhões vejo como só dos exemplos que eu citei isso não é tão significativo e relevante para algo que tem um amplo impacto social gente eu fiquei impressionado porque a gente acha que sabe das coisas na hora que você faz uma audiência você sai daqui super impressionado que eu vi de tanto de atleta que revelou que despontou e que promoveu e como o negócio impactou nos municípios então é isso é essa impressão que eu queria que você levasse dessa urgência eu não quero fazer aqui a disputa política vou deixar para fazer com quem de direito no momento adequado mas já que vocês vieram na questão de interlocutores que pudesse levar essas nossas impressões o que for ainda possível fazer para esse ano que seja feito esse esforço o que não que a gente também vai projetando mas acho que se tiver um pouquinho de vontade de conversar lá suprir uma rubricazinha menorzinha aqui e vamos compensar os municípios podem entrarem também vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar esse esporte nosso mineiro tá bom? ok gente? então quero agradecer a presença de todas de todos foi um ótimo debate acho que foi muito válido a gente que é do esporte tem que fazer isso mais vezes saúde faz direto educação faz direto cultura faz direto a gente do esporte faz é pouco não tem que fazer mais cansa? eu sei que cansa mas olha a gente conversa e vai se entendendo vai combinando a luta então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado pessoal ótima noite obrigado